Sejam bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada de Hydra 1008, agora que tá todo mundo ouvindo tranquilo, eu vou trazer o time aqui ó, veja aí ó, tem! Então estamos aqui, entendeu, com esse clã maravilhoso, cara, e vamos começar, tipo, se apresentando de leve aí todo mundo, passando uma apresentaçãozinha leve dos personagens, depois eu vou falar o que aconteceu na sessão de número 1, então a gente vai começar, quem de vocês quer começar aí falando um pouco do seu personagem, uma descriçãozinha breve aí? Eu sou o Wiki, sou o piloto da aeronave, o mais brabo, o mais bandido, o mais perigoso dos sete mares do asfalto, do ar e da constelação, esse sou eu. É, porque a primeira nave que ele pilotou caiu, né? Ué, fala o nome de outro piloto, ué, fala o nome de outro piloto. Tem o Zunda, o Zunda, o Zunda, o Zunda é um piloto. Tem o Carlos, então beleza, e vou... Até onde eu sei, ele é o único piloto que apareceu até agora, não... Mas ele já é o brabo, entendeu, com vocês, o Wiki aí, interpretado pelo estéreo, mais um, vamos lá, se apresenta aí, clã. Vai lá, Cid, você que tá bebendo água? Eu, 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 eu sou o Nikoni, é o nome do meu personagem, Nikoni, eu sou considerado por muitos como trambiqueiro, caloteiro e outras coisas aí que rimem com isso. Eu tenho o poder aí de ser um gênio hacker e ao mesmo tempo eu tenho um amigo que é o Celso, o meu drone, que me ajuda aí em diversos momentos, e apareceu no episódio 1, aonde, inclusive, quero deixar bem claro que eu salvei a vida de um dos personagens aí, que tá me devendo uma. Então, esse é um resumo da minha personalidade, que é um pouco egocêntrica e também... Tranquilo, tranquilo. Parece a vida real. Nossa engenheira, fala do teu personagem, fala da Neivi pra nós. Eu sou a Neivi, eu sou engenheira, boxeadora, robótica, eu tenho esse meu robô gigantesco maravilhoso, que é o Robotinive, e nós fazemos outras baguncinhas com vocês na Via Galáctica. Dando uns socos aí na galera. Dando uns socos na galera, mas assim, a Neivi, ela é meio brava, assim, ela tenta às vezes dominar a situação ali, então, se eu for meio rude com algum de vocês, vocês não devem pro pessoal, uma coisa é a Neivi, outra coisa é a Neivi. A Neivi é mó legal, mas a Neivi não, a Neivi é mó escrota. Nox, apresenta a Banóis aí, cara. Eu sou o Nox, eu sou um assassino, exímio assassino, de 90 centímetros de altura, eu sou uma espécie de halfling ninja, e é difícil até falar sobre a minha fama, nem o próprio grupo sabe da minha fama, porque é o paradoxo do ninja. Se você conhece um ninja, ele não tá trabalhando bem, né? Então, as pessoas nem sabem quão foda eu sou. Esse é o tanto que eu sou foda. A gente taca shuriken em nuca de vacilão. Exato, e seifou uma hiena, né, velho? Ele pegou ali e deu aquela ceifada final no primeiro episódio. Fiz freg, fiz freg. Verso, apresenta o seu personagem pra nós. Agora é 30 minutos. Olha lá, tá falando. Você é tipo o objetivo meu, meu personagem, ele é um mistério ainda, mas ele tem troca de personalidade. E a personalidade, inclusive, que vai entrar agora é a do Kid Gellan, que é a que tava antes, que é a do ladrão. Mas devem vir outras personalidades e ir com seus poderes, que vai se descobrir de acordo com o tempo, entendeu? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. T7, Skipinho, fala pra nós. Bom, eu sou um ciborgue, um soldado universal, atirador, com pouca paciência, não tenho muita conversa, é poucas ideias. E pouca beira. É, tiro na cabeça. Vou começar a dar bala na cabeça. Tiro na perna, tiro na perna. A galera ficou me, porra, me criticando aí, mas teve, claro que teve um desvio de bala ali, não quis ter tão assassino e letal no primeiro instante. Mas pode deixar que a próxima vez aí é uma bala um kill. Boa, boa. Vamos então assim, guys. Essa é a galera que faz parte do Hydra 1008. E o que é legal a gente comentar pra vocês a respeito da primeira sessão... Não, beleza, beleza, Jefinho, tranquilo. Não, desculpa. Mas eu tava vendo aqui o balãozinho aqui, o vacaquinho que eu fiz aqui, aí eu tava meio torto, hein? Na primeira temporada, o que aconteceu foi que eles já estavam fugindo no Mar de Diamante, que é o setor do carbono que fica no canto esquerdo do mapa, eles já estavam fugindo do ataque do Ishmael, que é um pirata perverso que mandou fechar o Mar de Diamante porque ele tinha interceptado a mensagem de uma bióloga dizendo que encontrou uma semente que terraforma em qualquer lugar. Então, essa é uma semente extremamente valiosa. O Wiki não conseguiu segurar a nave ali no espaço, eles também já estavam com a nave meio abatou M89, tava bem destruída, não tava dando os recursos que o Wiki precisava. E eles acabaram caindo dentro de um planeta, dentro do setor do carbono, dentro do Mar de Diamante. E lá eles deram aquela caminhada, enfrentaram umas criaturas, né? Umas hienas aí gigantes, cara, que eles conseguiram sair vitoriosos. O Wiki acabou tendo um acidente na perna, acabou quebrando a perninha dele ali, né? Tranquilo. Mas a Neyvi, que é uma engenheira, cara, ela conseguiu ali dar um, entendeu? Ela deu um fix certinho na perna deles. E assim eles encontraram a Hydra 1008. A Hydra 1008, que é essa nave, é uma nave antiga, mas extremamente forte, voltada pra desbravar o espaço, né? Então essa é uma nave extremamente diferente da abatou, que eles estavam acostumados, né? Ela veio com uma inteligência artificial, que é o Kakor, que é uma projeção que tem dentro da nave, que é um anãozão com um martelo, né? Depois que eles encontraram a nave, rolou a treta toda, eles acharam dentro da nave, dentro da Hydra, eles encontraram essa semente, que é a semente que a Janaki descreveu, que ela cresce em qualquer lugar e ela gera vida. Quando eles encontraram isso, eles também receberam a mensagem de uma criminosa, talvez, né? A Beladona Jäger, que ela tá num planeta chamado Pergamum. E, tipo, quando ela soube que os mercenários têm essa semente, ela mandou uma mensaginha falando assim, cara, cola aqui em Pergamum, vamos negociar essa semente, que ela vale muitos dinheiros. Então a gente concluiu a primeira sessão com eles indo em direção a Pergamum. É isso, clã? É isso. Vocês querem adicionar mais algum detalhe antes da gente começar a aventura? Pô, não falou nada aí que o Vesso fez aí, mas, pô, alguém de herói também. Você falou que a nevinha pica, o caralho é isso aí. Ah, porque agora a gente já vai partir pra sessão. Agora que o bagulho vai começar aqui. Então, ó, antes da gente pegar e a gente começar essa sessão, guys, eu queria pedir pra vocês que estão assistindo, se vocês puderem apoiar a gente de qualquer forma, apoiem, porque a gente quer atacar o máximo de arte possível, a gente quer trazer a melhor qualidade dessa experiência pra vocês. Então a gente conta com a ajuda de vocês. Não tem alerta, essas coisas é só pra ajudar mesmo, pra gente conseguir pagar os artistas pra fazer as artes. Então quem puder ajudar aí é nós. E... Posso soltar intro? Tá liberado? Retrita, compartilha, faz a festa, a gente chama um amigo pra assistir. Grupinho de zap zap, manda aquele trava zap com o link da live. É isso aí. Vamos lá. Você escorregou o Prime. É isso aí. É o mesmo. Então fechou, gente. Segundo episódio da temporada 1 de Hydra 1008 começa agora. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, presta atenção, presta atenção Vou soltar de novo a mensagem de Meladona pra vocês escutarem, então pera aí Bons mercenários Como eu disse assim que vocês entrassem em qualquer órbita desse setor eu estaria de olho bem como ciente de quem e o que está a bordo dessa embarcação Pois bem o Pietro atuará como meu mensageiro pessoal apto a lhes guiar por pergamum pelo menos por agora junto com ele eu envio uma amostra da febre neon um mero exemplar de como através do processo de refinamento correto a semente pode abrir as portas da psique de um indivíduo não é para os fracos de corpo e mente usem por conta e risco dentro de 3 dias vocês receberão as coordenadas para nossa reunião até lá aproveitem o planeta da noite eterna da noite eterna planeta da noite eterna planeta da noite eterna é porque não tem sol entendeu não comprou sol planeta porra desprovido de dia então ó essa é a mensagem de Bueladon de Bueladon Jogueur para vocês e nesse momento eu trago aqui para vocês a febre neon e nesse momento guys vocês percebem que na mão dele ele está segurando um tipo de injetor assim com um líquido roxo tá ligado é uma seringuinha assim um pouquinho diferente que está em um desses braços que ele tem nas costas dele essa aqui é a febre neon c'est ça que j'adore la febre neon a melhor droga que existe eu quero como é que eu faço? então o primeiro quem está mais perto dele vou colocar o Nikoni então ele vem pertinho de você assim tranquilo ele te entrega essa droga te entrega a febre neon e você está vendo cara que mano esse líquido é tipo é uma parada diferente assim essa parada que ele está que ele está segurando na mão assim ele entrega para você falando da febre neon não não confia nesse cara não isso aí pode te dar uma baganeira hein mano já estou no raio asca ele falou que é a melhor que tem no mercado e tu já confia nele? essa 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 é a melhor a melhor que existe oh mestre você está falando sério? me chamo me chamo me chamo Pietro pode falar comigo ainda são experiências brother honesto então se ficar se cagando não vou ajudar nem vou carregar ninguém já se der bad nós vamos te deixar ir jogar um pote de água fria na tua cara entendeu? vai dormir na rua por que é feito isso daí afinal? oh nesse momento que a Neyvi é começa a a conversar com o Pietro ele pela primeira vez ele vê é o Robotnive né e nesse momento ele ele chega mais perto oh oh Mon Cher oh Mon Cher ninguém traz uma arma desse tipo para esse planeta para Pergamum e nesse momento nós estamos tendo um campeonato campeonato muito grande de Mass Wars você não quer participar Robotnive? campeonato de que? campeonato interplanetário de robôs Mass Wars? ah quer você eu sei que eu vou participar Mass Wars já mandei logo o senhor o senhor não pode participar é um campeonato para robôs e tenho nesse momento aqui uma transmissão é um esquipinho poder é é ele é robô meu parceiro ele só é bonito é um ciborgue tipo nesse momento cara vocês estão olhando a cidade e vocês começam a ver cara os cartazes que tem é desse campeonato do Mass Wars então isso isso está pela cidade inteira né e é agora que está acontecendo esse campeonato então cara tem gente para caramba andando na rua tem esses cartazes gigantes é com esse com esse nome do Juká né que é algum competidor vocês já ouviram falar o nome dele mas mas não é vocês nunca viram ele pessoalmente vocês sabem que esse campeonato Mass Wars é cara é um campeonato gigante interplanetário vocês chegaram no momento que o planeta está mais cheio né tem gente realmente andando por todos os lugares é e esse é um cara é um negócio bizarro para o planeta realmente assim legal foda é tipo a luta do do Nelson Silva beleza eu falei assim eu falo assim eu falo Nico vamos entrar nesse campeonato e eu vou fingir ser seu robô vamos embora vamos ganhar essa eu estou querendo fazer umas atualizações eu vou ser um robô o Nico vai ser como eu vou me fingir ser o robô o Nico tá ligado eu aceito entrar nessa tua trambicagem se você conseguir arrumar o Neon aí pra mim na faixa beleza então é 100% prêmio meu e eu vou arrumar o Neon não 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 qual é o prêmio a verdade 70 a 30 o prêmio de Mass Wars é muito grande é um prêmio muito grande realmente mas acredito que vocês não vão chegar a ganhar porque Juca sempre ganha todos os campeonatos Juca é realmente soberano vem cá meu querido rato meu querido rato existe histórico só assim por curiosidade existe histórico de sabotagem de coisas acontecendo assim por baixo dos panos nesse tipo de torneio por aqui mas 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 é claro que não Moncherry é não vai te falar o rato claro que não Moncherry mas o senhor tem interesse de participar do Mass Wars que tem interesse podemos fazer aqui dividir os lucros vamos vamos eu quero me escrever já fala já Nico ele é promoter ele tá ganhando alguma coisa em cima pode se inscrever mesmo eu quero escrever o robô mas Moncherry Moncherry o seu robô o robô de nível grande faz parte do campeonato compreende o seu robô é o que a gente precisa se cair contra não tem essa não vai ser até agora o T7 lá o T7 só vai atirar na perna dos outros porque esse campeonato o campeonato de Mass Wars quem é o que fiz o robô de nível na pior das hipóteses se se você se machucar o robô de nível eu te conserto Moncherry Moncherry nós temos engenheiros que também podem ajudar Moncherry não se preocupe não ninguém encosta no robô de nível só eu então então temos um acordo vamos 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 cadastrar Neivi no campeonato de Mass Wars podemos fazer isso primeiro eu preciso ter uma posição de quanto que é a premiação e se a premiação é só para o primeiro lugar Moncherry infelizmente apenas para o primeiro apenas para o primeiro Moncherry o prêmio o prêmio o prêmio é muito dinheiro estamos falando de 60 milhões de créditos mas vem cá isso ai tá no pendrive tá em espécie o senhor você deixará isso cadastrado no seu nome claramente eles passam pics quanto saco de arroz eu tive que parar para rir nessa não deu o que que você falou Neivi perdão quanto saco de arroz que dá para comprar com esse prêmio ai? Moncherry dá para comprar muito vamos vamos para o bar vamos lá podemos negociar melhor podemos falar das porcentagens porque claramente se inscrever em um campeonato tão grande como esse em pouco tempo é um pouco complicado não? ô mestre ô mestre ô mestre em off aqui a gente a gente se lembra quanto que a gente estava avaliado essa semente da vida ai que a gente está transportando só para saber porque me parece que é a main quest né? eu estou curioso para ver se eles falam vocês não sabem exatamente o valor o que ela falou para vocês que valem centenas de milhares de créditos tá ligado? então tipo assim Vem cá vale dois panetas e meia Vem cá e a perna do Wick? como é que está nessa porra ai? o cara cheira a gente não não a perna tá boa esquece nisso mano isso aqui dá para completar o que nós podemos fazer é o seguinte nós podemos ir para o bar fazemos a inscrição de Neivi no campeonato e depois podemos quem sabe arrumar a perna do Wick eu não vou poder participar? por que ele não deixa eu participar? por que esse é um campeonato de humanos ou outras raças controlando robôs? o senhor é um robô o senhor não pode participar porque ninguém vai te controlar eu o Nico é o meu dono caralho caralho esse cara o bagulho tá virando alguma coisa aqui que eu não estou escrevendo é o meu mestre é o superdete eu quero escrever o get a room guys caralho o bagulho tá virando um bagulho mais 18 então então vamos fazer o seguinte vamos para o bar e nós cadastramos vocês para um combate ok? ok 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 caralho caralho manda desce dois copos de óleo aí nessa porra na moral alguém trouxe WD aí para passar no gordinho? alguém cobrou WD aí para passar no gordinho? vai precisar hein? vamos para o bar vamos para o bar né? que consegue carregar aí todos vocês e logo depois vem um caminhão para carregar o Robotnive para vocês conseguirem chegar com tranquilidade até o bar quando vocês chegam no bar né? nesse trajeto que vocês passam pela cidade vocês veem como que é realmente um planeta metrópole então cara é uma confusão absurda é gente tipo que vocês nunca viram tanto na vida de vocês assim e assim que vocês pegam e vocês passam pela entrada desse bar vocês percebem que alguns de vocês são escaneados outros não são pela passada de porta o Pietro recebe vocês deixa vocês ali na boca do bar e ele diz para vocês o seguinte então mon cher apenas para eu saber aqui certinho como fazer a negociação iremos escrever Neivi e Nikoni é isso mon cher? isso é isso certo então nesse momento vou fazer a negociação não se preocupe vai dar tudo certo pode confiar no Pietro o Pietro que trabalha para o Baladão o Baladão Jager fiquem tranquilos que logo vou trazer informações para vocês a respeito do campeonato boa boa então nesse momento ele pega ele vai para trás do bar é só eu que estou achando isso aí a maior cagada que a gente está fazendo eu também estou achando porque a maior cagada a gente está fazendo assim é um evento, tem regras é um evento eu não falei tu tá teletom ainda mano vocês vão botar parada tá confiando num cara que vocês conheceram agora parece que a gente chegou no centro da cidade tá parecendo aqueles bolivianos enrolando a gente entendeu? você gosta? 70 milhões? eu quero me atualizar irmão sabe porque é o gordinho do T7 que vai para a arena contra um robô gigantesco deixa ele o cara não está com uma hiena uma mãe de família hiena vai atacar os robô da arena? eu vou te falar o robô da neve é muito mais forte que o T7 vocês estão metendo louco eu só estou avisando eu vou ficar aqui com o wiki eu vou passar aqui eu vou comprar meu tirote para ele entendeu? e é isso aí vocês se ferram aí não tem nada a ver com ele eu acho que guarda a semente eu e você a gente guarda a semente deixa eles ir lá mano a gente vai lá brinca lá então vai lá brincar de Beyblade T7 eu acho que você tem uma boa chance porque eu acho que tem uma boa chance de morrer todo mundo que não vai se foder lá dentro da arena poderia trabalhar de repente entre nós aqui dou uma olhada e ver se não tem ninguém ouvindo então ó calma aí calma aí para você dar esse você vai rolar um perception cara ok rola para a gente 5 dados de 6 5 dados de 6 exatamente 1, 2, 3, 4, 5 tudo na tela Bey 14 cara tranquilo então o que acontece velho você tipo nesse momento que está passando o teu scan pelo bar pelo replay bar que é o nome desse desse belíssimo estabelecimento que vocês estão é você escuta algumas conversas né então a primeira conversa que você escuta é de dois homens assim que eles estão ao menos eles parecem homens né humanoides eles estão no canto assim do bar e eles estão conversando assim mano para mim o Juca não devia nem participar velho não tem como ganhar dele de jeito nenhum tá ligado você lembra você lembra do robotron que ele trouxe que ele destruiu no ano passado o choque biomecânico no nocaute foi tão forte que o cara teve que ser tipo o cara teve que se aposentar mano o cara nunca mais velho o cara nunca mais participou do Mass Wars de jeito nenhum né isso é um cara que você escutou ali a outra conversa que você escutou são dois caras que parecem assim mais cowboys eles estão com um chapéuzinho assim com um paeirinho sabe na boca eles estão falando do Rogério Chupacabra eles estão falando ô Rogerinho Rogerinho Chupacabra podia vir aqui fazer um show né a gente tá morrendo de saudade do Rogerinho e ele não vem aqui né não vem pra pegar a mão cadê o Rogerinho Chupacabra a gente tá morrendo de vontade de escutar as músicas dele então isso é o que você escuta ali no bar eu vou falar eu vou falar assim então eu vou interromper o que eu tava falando e falar T7 ui você vai tomar um pau pelo que eu tô ouvindo aí não vai é um negócio diferente parece que tem um pau de Rogério Chupacabra que é um robô gigante que vai amassar você na nariz enquanto faz um chute começou começou uma transmissão agora no bar eu vocês não me conhecem o suficiente uuuh 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 seja bem vindo a matriz de transmissão do maior campeonato interplanetário de guerra de robôs nosso uuuh depois de nossa expansão para o baluarte áureo prometemos para vocês uma batalha de robôs como nunca antes transmitida em nenhum setor da galáxia daremos competidores da rota do perfume todos os espelhos e do setor mais de um ano da galáxia expansão mercurial todos com seus melhores guerreiros diretamente de pergamum trazemos enzo valentino para falar sobre o representante da rota do perfume o grandioso chucar opa primeiramente pô prazer gigantesco e agradecer a matriz pelo convite e trazer informações sobre o nosso glorioso muscle wars né as maquininhas amigas sendo humilhadas e é isso não poderia ser também não porque humilhado é com H enfim vamos lá na transação de hoje a gente está aqui para falar sobre o chucar quem? chucar ele? quem? o maior puto da galáxia o chucar aquele aquela fera diferenciado para se dizer o mínimo você olha e fala cabelinho de tigela pô não é o cara que vai me amassar mas é sim é o cara que vai te amassar ele tem 15 vitórias consecutivas já deixou sua marca na rota do perfume destruiu toda rapaziada o bicho é quente o bicho é quente demais ele é absoluto mas é claro que a gente não vai esquecer também das pérolas ele participando do campeonato em todos os espelhos ó teve a participação surpresa da Hecatomb né que fez de tudo e aí isso eu cortei eu cortei ela no meio eu troquei eu troquei ela no meio putz é Hecatomb mano Hecatomb a gente quer saber quem que é Hecatomb não tem problema bota o alem ficou em dúvida ficou em dúvida o que é Hecatomb o que é Hecatomb cara ô senhor do bar ô tem como voltar pro canal aqui tamo assistindo dá pra voltar boa 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 ô Moncherry ô Moncherry ô Moncherry então ó volta aqui que eu quero ver esse campeonato isso sai sai o o Pietro sai assim da da partezinha de trás do bar assim tá ligado tipo senta na mesa com o HDMI na mão né tá ligado com o HDMIzinho gente vou colocar aqui de novo peraí o mil deixa eu ver se eu consigo adiantar pra aquela parte porque rolou um bug Nelson aqui eu tô sendo humilde nesse momento entendeu mano muito incrível faz parte da RPG não bota no canal não pra ver se esse balo vai virar foto seja bem vindo a matriz de transmissão do maior campeonato agora as tem que ir eu não consegui passar pra frente mas suor depois de nossa expansão para o baluarte áureo prometemos para vocês uma batalha de robôs como nunca antes transmitida em nenhum setor da galáxia trazem os competidores da rota do perfume todos os espelhos e do setor mais de um ano da galáxia expansão mercurial todos com seus melhores guerreiros diretamente de pergamum trazemos enzo valentino pra falar sobre o representante da rota do perfume o grandioso jucar opa primeiramente pô prazer gigantesco e agradecer a matriz pelo convite e trazer informações sobre o nosso glorioso muscle wars né as maquininhas amigas sendo humilhadas é isso não poderia ser também não porque humilhado é com H enfim vamos lá na transação de hoje a gente tá aqui pra falar sobre o jucar quem? jucar ele quem? o maior puto da galáxia o jucar aquele aquela fera diferenciado pra se dizer o mínimo cê olha e fala cabelinho de tigela pô não é o cara que vai me amassar mas é sim é o cara que vai te amassar ele tem quinze vitórias consecutivas já deixou a sua marca na rota do perfume destruiu toda a rapaziada o bicho é foda o bicho é quente demais ele é absoluto mas é claro que a gente não vai esquecer também das pérolas ele participou do campeonato em todos os espelhos óbvio teve a participação surpresa da Hecatombe que fez de tudo o Hecatombe fez de tudo pra destruir o nosso show bom mas e aí será que o jucar continua invicto? não sei parece que tem uma engenheira que consegue tirar esse título dele e inclusive com uma facilidade inclusive com uma facilidade enfim olha aí jucar fica ligado bom agradecer mais uma vez então aí a matriz pela oportunidade ó não deixa de encontrar a nossa transmissão não e se você chegou aqui já deixa salvo pra ficar sabendo de absolutamente tudo desde a escalação os participantes até o placar e óbvio pra você ficar sabendo tudo sobre o nosso destaque a nossa perfeição das galáxias o jucar fechou? então é isso aqui é Enzo Valentino um grande abraço a todos e até a próxima não tinha essa piada no Bob ainda caralho muito bom muito bom agora eu botei em fé você viu ele falando que tem uma engenheira aí que pode retirar o ar tem site na boca você aí viu mãe dos robôs o hype é real é você é você viu mon chéri você viu mon chéri mas não se preocupe também consegui inscrever o senhor também não se preocupe mas eu preciso eu preciso meu robô é brabo relaxa eu preciso o T7 vai ficar todo esquartejado lá parecendo até uma ardeira o Nikoni vai agarrar no céu você vai subir que nem um balãozinho é esse é um campeonato de robô contra robô robô contra robô apenas amigo rato amigo rato fala comigo você foi enviado aqui pela sua como é o nome dela mesmo beladona beladon 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 jogueur eu quero saber já que a gente tem aí esse negócio pra fazer na semente tudo se por acaso a gente conta com a lealdade de vocês pra ajudar a gente a ganhar esse campeonato seja qual se for o método aplicado nessa obtenção dessa vantagem pra contar uma vitória o senhor que complexa sua pergunta o senhor tá querendo trapacear o senhor tá querendo jogar sujo aqui em pergamum moncheri eu tô tendo como diz o ditado quando em Roma faça como romanos né ouvi dizer que esse lugar é meio sinistro eu tô tentando me adiantar apenas entendeu eu acredito que para um campeonato interplanetário não é bom a gente tentar fazer algum tipo de trambicagem mas se os senhores tiverem também habilidade não vou dizer para os senhores não fazerem compreendem moncheri compreendemos agora vem cá mais uma pergunta apenas meu querido eu sou o guia dos senhores não podem ficar tranquilos que até o encontro de beladon posso ajudar os senhores a andar por pergamum tranquilamente que 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 papo é esse de hecatombe que a gente ouviu ali que 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 é isso oh moncheri a verdade é que a verdade verdadeira deixa eu dizer para vocês a verdade é que hecatombe é uma facção criminosa feita completamente por máquinas todas as máquinas e eles odeiam masuores eu não sei explicar necessariamente porque eu acredito que é por conta da história de que humanos controlam máquinas eles ficam um pouco bravos com isso e eles querem sempre destruir a transmissão do masuores aí eu entro no assunto e pergunto se eles já estão na cidade se algumas pessoas da hecatombe já estão na cidade a verdade é que a hecatombe é uma facção criminosa se eles estão aqui eu não sei mas quem sabe beladon beladon jogar pode saber é eu estou a fim de procurar eles pela cidade o que eu posso dizer para vocês olhando aqui a perna do seu companheiro wick está com uma perna improvisada não não mas eu quero ficar no bar bebendo e vendo pela televisão é porque o seguinte se vocês quiserem nós temos um pouco essa porra já tá não tem mata bicheira roxo aí não o seu ratão aí pode passar na perna dele aqui o negócio é o seguinte ó vai o wick e o verso para o bar o galera vamos beber aposta contra a gente bota dinheiro lá qual que é o bagulho para apostar qual que é o bagulho para apostar tem casa de apostar aí tem casa de apostar olha eu tenho uma sugestão é o seguinte todo mundo aposta eu acho que a gente podia colocar todo o nosso dinheiro no seu adversário e aí perdia de propósito eu acho também que a gente poderia fazer isso apostar na semente da vida no seu adversário e aí tá demais aí vai dar na boca de quem é a semente da vida a minha sugestão aqui é o seguinte se você encontrarem o jucá por aí dá um copo d'água para ele com o laxante pouco antes da hora ali da competição entendeu principalmente se ele for enfrentar o robô, tipo o que imagino vai ser no final né na seu primeiro final né o P&R como é que começa o negócio na verdade nós temos um pouco de nós temos agora um pouco de tempo humildade humildade é o P&R? É o Pierre? É o Pierre? Não, je m'appelle Pietro. Ah, je m'appelle. Eu não confio nele. Não, não, não. Que prazer. Vem cá, vem cá. Eu tô deito e começo falando. Esse cara é safado. Vem cá, ô querido rato. Como é que tá o negócio da droga lá? Vamos desenrolar? Como assim, que situação da droga? Será que a droga é boa? Eu sou pequeno, eu sou pequeno. Aí eu poderia ser a cobaia, entendeu? Eu sou muito pequenininho, então eu tomo um terço de dose. Eu quero fazer uma perguntinha no Hecatom. Qualquer quartinho aí, a gente ia ver se... Eu dei pra vocês um pouquinho da febre, não? Os senhores podem usar como quiserem. Beladon, o joelho agora apenas pediu pra eu interregar pra vocês. É de graça? Isso aqui é uma amostra grátis. Não, tá, viu? Eu não quero... Eu quero pegar o pote do negócio aí. Ah, meu Deus, eu tô falando. Gente, eu não quero... Mais alguém vai querer? Mais alguém vai querer? Não, não, eu tô ali, inclusive. Minha moedinha aqui de um mês tá aqui, ó. Gente, eu sou o único que tem medo das paradas. Não vai querer não, verso. Pra quê? Às vezes você toma isso e vira uma personalidade melhor, mano. E nós já não tá trocando. Inclusive, a gente fez uma reunião aqui pra... Porra, não vou nem falar nada. Eu vou argumentar. Eu vou argumentar. Eu tava em dúvida... Eu tava em dúvida com relação ao rato... Como é o nome dele mesmo? Ou do mestre Splinter? Pietro. Me chama Pietro, por favor. Pietro. Eu estava com muitas dúvidas a respeito desse tal de Pietro, esse ratão gigante aí, esse mestre Splinter do caralho. Agora, a questão é a seguinte. A partir do momento que a Robotinive disse que ia participar, você já viu que ele conseguiu até um anúncio já no canal do Bar ali. Esse cara não deve estar de brincadeira. Entendeu? Se ele fosse... Ele não é só grosé. Alguma coisa nesse cara, ele tem de... Tá, tá. Ô, mestre, eu não poderia rolar um teste aí pra tentar... Olha só. Quem aqui teria mais skill pra ler a áudole desse rato? Enquanto o Nox tá dando a palestra dele, eu já bebi metade do frasso. Então, é de injetar. É de injetar no braço, assim. É uma dose... O bagulho é perigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que o bebê não ia dar não. O que que acontece, velho? Nesse momento... No momento que o Nox tá falando, tá ligado? Tipo, vocês se distraem um pouco. Quando vocês olham pro lado, o Nikoni já tá com a seringuinha no braço aqui. Foi. Assim que vocês veem isso, cara, vocês olham pro Pietro, assim... O Pietro tá, tipo, com o olhinho dele brilhando, assim... Vai virar um rato também. Então tá, ó, vamos lá, vamos lá. O que que acontece sensorialmente pra você, Nikoni? Então, assim, nesse momento, cara, parece que as coisas, elas não têm o peso certo, assim. Então, algumas coisas você parece, tipo, parece que elas tão levitando pra você e tão quase boiando na mesa, assim. Quando você, tipo, tenta firmar seus pés no chão, o chão parece meio que uma gelatina, assim. Você sente como se você estivesse num corredor pisando num tapete que é fofo demais, entendeu? Andandinho, assim, tranquilo, cara. E parece pra você, cara, que o som tem cheiro. Que as cores têm cheiro, assim. Então, cara, você tá, tipo, você tá tendo uma explosão de cores, assim, cara. Ah, que pariu, cara. Caralho, você vai que lança, aí você vai que lança, cara. O cara, o cara usou o cogumelo no espaço, mano. Caralho, melhor dia da minha vida. Nico, tá tudo bem aí, Nico? Tá tudo ótimo, usa aí, cara. Eu, eu, eu não sei o que, eu não, melhor não. Melhor não, eu sou o correlo. Então, eu quero aplicar uma segunda dose. Caralho, olha aí. Então, na verdade, essa primeira, é uma só. Você foi tudo de uma vez, assim. Já foi. E daí, nessa hora, o Pietro, né, que tava ali olhando, que viu você usando a Febre Neon, ele chega pertinho, assim, de vocês e diz, eu não sei se deveria ter, talvez, dito isso anteriormente, mas... Não, 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 senhor. La Febre Neon não tem bad vibe, senhor. Fique tranquilo. Mas a questão é que la Febre Neon, ela dura um dia, senhor. Eu falei. Eu falei pra não confiar nesse rumo. Melhor impossível. Cadê a parte ruim disso? A parte ruim? Sabe qual é a parte ruim? A parte ruim é que eu vou ter que... Eu sou pessimista, mas vai dar merda nessa porra aqui. E tu vai pegar a parede mas para a mão do palhaço. É que, teoricamente, o T7 tá nas minhas mãos. Ô, Jerry, ô, Jerry. Ô, Jerry. Fala comigo, Mangerri. Ô, Jerry. Eu vou botar apelido no rato. É, é o Jatom e Jerry, porra. É, foi o que eu mais faço. Porque o Jerry é o rato, tá? Ah, sei lá, então. Então vai chamar ele. Tô louando, tô louando, tô louando. Ô, Jerry. Fala comigo, Mangerri. A facção Raton é do planeta dos ciborgues? Essa facção criminosa conhecida como Hecatombe fica na expansão mercurial, senhor. Então, é lá no planeta dos ciborgues? Acredito que é um planeta, na verdade, entupido de informação, mas se o senhor quiser, a gente pode visitar um médico que tem aqui, que pode, quem sabe, também ajudar na perna de wiki, que essa construção está um pouco fraca, com todo respeito aqui, e se o senhor quiser, esse médico pode, quem sabe, rapidamente, ver se o senhor tem alguma ligação, como ciborgue, a gente pode tentar pegar essa informação para o senhor, isso aí seria muito bom para o Beladão jogar. Eu preciso falar com os caras de Boca Raton, preciso dar um papo com essa facção. Mas eu vou falar para o senhor, esta é uma facção criminosa horrível, é uma facção que eu não gosto nem um pouco, senhor, porque ela é feita apenas de máquinas, pessoas, na verdade, não posso nem dizer pessoas, são robôs horríveis, senhor. Olha aí, só um minuto. É, mas você está falando com outro robô, então é melhor você baixar a bolinha, senão vai dar merda para tu aqui e aqui, beleza? Então, pô, vamos respeitar aí, senão... Ele deu dois passinhos para trás, assim, ó. É uma cagadinha. Obrigado, rato. Então é só isso. Ratão, cuidado, Jerry. Eu nem puxei, eu nem puxei o trabuco. Eu nem puxei o trabuco, só botei a mão no trabuco, assim, falei, é melhor você respeitar um pouquinho aí, porque você não percebeu. Então, antes da grande batalha, os senhores querem conhecer o meu médico? Tem alguma pessoa para indicar? Sim, eu quero, por favor. Bom, vocês vão, eu vou ficar aqui, dando, fazendo uns últimos ajustes no Robot Nive, para ele ficar, ó... Então fica com o Nico aí, vai ficar de babado o Nico. Eu queria... Eu queria puxar... Eu queria puxar... Eu queria puxar papo com algum bartender, alguém que trampa ali, para tentar descobrir um pouco mais... Ou então, de repente, perguntar para o nosso próprio rato aí, do paradeiro do tal do Jucá. Eu queria conhecer um pouco mais sobre ele. Ele vai se mijar, mano. Cara, então, ó, vamos pegar a tua ficha aqui. Como que você, tipo, você como um assassino, você não tem muitas perks de conversa, né? Que seria ali, pistolagem, papo reto ou trambique. Então, se você quiser mandar, tipo, a pistolagem, você vai intimidar, você intimidaria ele, né? O papo reto é jogar a real, né? Falar exatamente, tipo, você quer saber a verdade, como ela vem. E o trambique é dar aquele joguinho, entendeu? É dar aquela, tipo, aquela boca mole e não sei o quê. Então, cara, você vai ter que rodar, rola três dados de seis. Vamos lá. E o que você quer saber? Você quer tirar informações dele a respeito do Jucá, correto? É, isso, isso. Eu queria saber um pouco mais sobre o Jucá. Três de seis, vamos lá. Doze. Então, é o seguinte, cara, você, tipo, você quer buscar informações sobre o Jucá. É, eu queria saber do paradeiro dele, como me aproximar, nem que fosse por, sei lá, qualquer pessoa próxima a ele. Quero que eu cheguei. Sai. Um pouco mais. Então, é, mas você vai perguntar isso, como que você está fazendo essa busca? Só pra eu entender. Você vai perguntar isso pro Pietro? É, eu queria perguntar numa boa. Então vai, pergunta pra ele aí. Vamos lá. É... É o rato, né? O Pietro é o rato, né? Pietro. 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 Eu queria saber um pouco mais sobre esse tal de Jucá aí, que dizem que é o favorito, porque se, por acaso, o nosso ciborgue aqui vai levar um pau e a gente não sabe como o robô Tienive vai se dar numa eventual final contra uma figura desses aí, que aparentemente é o... É o Neymar do robô aí. Bom, chéri. Eu queria saber um pouco mais sobre ele. Jucá é soberano. Quinze vitórias seguidas. Uma máquina de vencer. Mas você também não precisa se preocupar muito, porque na verdade tanto Neyvi quanto Nikoni tem que ganhar. Tem que ganhar pra chegar a lutar. Porque Jucá luta apenas na grande final. Jucá não está aqui, nem chegou no planeta, provavelmente chegará apenas para a batalha. Mas Jucá é um combatente muito poderoso. Muito poderoso. Nossa, eu já vejo roubado. o cara é invitado, ele já joga direto a final, ele não precisa jogar a fase de grupo. Mas Monsheri, não se preocupe, olha o seu grande robô, perceba esta máquina. Perceba essa máquina forte, grande. Nós nunca vimos nada parecido com isso. Seu robô é muito forte. Você tem chance, você tem chance. Eu estou perto do... Não sei se... Vocês estão numa mesinha. Vocês estão... Então eu quero também fazer uma pergunta sobre a estrutura do jogo. Como que são controlados esses robôs? É uma cabine que pode ser hackeada, é algo blindado, é um controle remoto onde se a gente tiver um hacker no grupo, não revelando que a gente tem um hacker no grupo, se a gente tiver um hacker no grupo, ele pode invadir sistemas. Como que é... Ou o robô só obedece o dono? Como é que funciona a estrutura do campeonato em si? Como que a gente vai entrar nesse campeonato? É isso. A gente vai entrar na fase de grupo, na... Temos... Sul-Americana. Sul-Americana, mundial. Como é que é o bagulho? Mãe, chérie, o que acontece com a sua orça é muito tranquilo. Na verdade, nós escrevemos os competidores para batalhas específicas e aqueles que ganharem lutarão contra o Juká. Mas é o que eu me disse, se o robô for destruído, nós podemos consertá-lo e quem sabe esse dano que Neivi chegue a receber e não precisa se preocupar muito que nós temos também médicos que podem consertar. Tranquilo. E a pergunta do Rick foi muito pertinente. Talvez o Rick consiga hackear o robô do Juká. O Nico, né? O senhor... O Rick não, o Nico. O senhor... O que nós sabemos é que durante um certo tempo existiram pessoas que usaram algum tipo de trambique, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Se não for pego, acredito que não tenha problema. Mas terá que ser algo muito, muito bem feito. eu acho que o robot Neivi e o Cyborg T17 se preparam... T7, perdão. Se preparam para a porrada. Infelizmente, daqui 24 horas a gente volta a conversar sobre a possibilidade de raquear, porque no momento esse cara não tem... Né, Nico? Não deve conseguir raquear o Pense Bem agora. Né, Nico? Posso falar real? Posso falar? Eu fiquei... Estava aqui escutando as negócios. É o seguinte, ó. o Iki e o Verso vão para o bar, vão beber e descansa a perninha. Eu e o T7 vão para a batalha. Neivi vai para a batalha. E o Nox vai ficar na torcida aí, ó. Mas a gente tem que visitar o médico primeiro, mano. Não, eu vou falar para o médico aí, mano. Na verdade, eu quero encontrar a galera de Boca Raton. Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Tem que levar o... A gente está na cidade. Vamos levar... Eu vou levar o Iki lá para consertar essa perna dele aí. Vamos. para ver se está parada. Tem algum dispositivo de comunicação aqui só para saber? É, cara, vocês... Vocês têm comunicadores entre vocês. Então, beleza. Vamos resolver a parada ali. Cadê o seu ratão está aí ainda? Claro que estou, meu chéri. O que reside em mim, meu querido? Eu queria te perguntar e saber se tem algum curandeiro, médico, alguma coisa aqui nessa cidade de quê? Claro, claro. Claro que temos. Se quiser, pode levar. Você está sem problema nenhum. O piloto está fedendo já. É, pô. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa, boa. Leva ele lá, verso. Tá, vocês vão todos, todos vocês juntos ou vai ficar alguém no barco ou vai ser a perna? Eu vou ficar cuidando do Unicone aqui que vai precisar de uma babá e eu também vou fazer uns últimos ajustes no Robot Nave. Eu posso acompanhar o piloto, segurar a mão dele e... Vamos nós três. P7 fica com nós. P7 fica com nós aqui no barco. Eu quero passar instruções de combate. Não, não. Não vou no canal. Não vou no canal. Eu quero ir lá, pô. Eu quero falar com outra facção, pô. Mas agora vai no médico, pô. O médico se conhece. O médico é da cidade, pô. Ele conhece tudo. Pô, então vem também. Ele não é só médico não. Eu vou lá. Eu vou lá. A gente pega a Nava. Ninguém quer andar com drogado. É isso aí mesmo, Niko. Ninguém quer andar com drogado nessa porra. Me liga que eu venho. Se der confusão, me liga. Beleza. Não, Niko. A Robot Nave, desse chapado aí, ó. Pode ser, Robot Nave? Robot Nave é um robô macho. Eu sou a Nave. Ah, não. Sim, mas eu tô, tipo, é como se eu fosse... É tudo a mesma coisa. Entendi. A Nave cuida. A Nave cuida. Eu cuidarei. Vamos levar ele pra consertar essa perna podre aí, então. E a gente vê o que o T7 quer trocar. O que você quer saber lá, T7? Quer falar com essa galera de Boca Raton? Eu conheço a galera da facção. Eu catombe. Eu catombe. E eu catombe. Eu catombe. Eu catombe. Eu catombe. Eu quero ver se eu encontro a galera lá. O bonde pesadão. Vamos lá, vamos lá. Até porque eu sou pequenininho demais também. É verdade. É melhor. Já que tem... Peraí, e o... Peraí, em off aqui. Como que tá a personalidade do rato... Rato rachudo mesmo? O que que ele tá agora? Vou abrir o bloco aqui pra gravar o nome. Ele tá como o jefinho agora. É o pistoleiro, o atirador. Ah, eu sou Kid Gellon. Kid Gellon não, pô. Não, não, não. Eu sou ladrão. Ladrão, é verdade. Ele tá com o ladrão. Kid quem? Kid Gellon. Kid Venom. Ah, Kid Venom. Gellon, Gellon. De Galão. Gellon, Gellon. Kid Gellon. Kid Gellon. Tá afim de lá levar o cara no médico? De repente conquistar uma informação aí também sobre esse... Não vou lá, pô. Vou aproveitar. Vou transformar um negócio pra gente, que a gente tá precisando pra nave, né? Porque é uma vergonha, né? Uma nave dessa daí não tem porra nenhuma. Como assim? É a melhor nave que tem, porra? Tá maluco. É a mais brava. É a nave... Mas não tem um band-aid. Eu vou descolar as paradas pra gente, a gente lá. Ah, pode ser. Vai pela cidade aí e compre o bagulho. É, isso aí. Não compre a não. Vamos aí, rapaziada. Olha a minha perna, mano. Vamos aí. Vamos adiantar a parada, pô. Pietro, Pietro, Pietro. T7, chega uma pergunta de boca. Vamos, por favor, cuidar da perna desse moço aqui antes da gente pensar em qualquer outra coisa? Vamos lá? Tá, então o que que é... Então o Nikoni e Neivi ficaram no Ripley Lunches, que é o nome desse bar. Então o Nox versus T7 e o I, que vocês saem junto com o Pietro. Vocês já entram nessa nave que trouxe vocês até o Ripley Bar e vocês vão em direção a um beco que é um pouco mais suspeito, por assim dizer. Aqui vocês estão vendo o mapa da cidade, mais ou menos como que essa cidade é construída. Então vocês conseguem ver ali no epicentro, é onde tem a arena, que é a Ox, Arena Ox, que é onde acontece o campeonato do Massu Wars. Na mesa, inclusive, do Tabletop, a gente colocou pra vocês uma imagenzinha pra vocês poderem mexer do mapa. Então só explicando pra vocês, né, tipo, vocês chegaram ali no Burbs, que tá no canto direito ali, foi onde vocês pousaram. Depois disso, vocês foram pro Ripley Bar, que ele fica no Novo Oriente ali, um pouco pra esquerda do Burbs. E agora pra vocês irem até o Curandeiro, né, que ele fala pra vocês que o nome dele é Direto na Veia, fica lá em cima em Metaum. Vocês passam, então, mais uma vez, é só lembrando, a cidade, cara, tá virada no evento, guys. Ela tá virada no evento, mas esse carro, que tem, como vocês estão numa área dominada pelo cartel Entropia, que vocês conseguem ver as logos do cartel passando e tudo mais, até ali no Ripley Lanches, ali, ó, tem, tipo, tem a logo do Mass Wars, tem a parada do Jucá, tudo certinho, e vocês finalmente chegam nesse lugar que ele falou pra vocês, que vocês vão encontrar o médico, né? O Pietrinho já é o primeiro a descer desse grande caminhão, dessa nave que tá parada, tipo, na frente ali. Ele desce, vocês veem uma rua, né, tá, tipo, uma chuvinha tranquila, algumas pessoas passando, tem um cartaz gigante ali na frente, mostrando a Bela Dona Jagger, que ela tá na esquerda, na direita ali tem o Jucá, e essa logo na direita é dessa facção criminosa, que é o cartel Entropia, né, então, tipo, vocês veem que vocês conseguiram andar super tranquilo aí, porque o Pietro, ele faz parte do clã Entropia, né, ele trabalha pra Buela Don, pra Buela Don, Jueger, então ele consegue passar sem problemas pelos congestionamentos que estão tendo e conseguem chegar aí. Assim que vocês chegam, né, vocês veem que o lugar, ele não é dos melhores, né, não é muito bem iluminado, né, mas o Pietro vai passando ali tranquilo, e quando ele chega na porta, sai o Direto na Veia, o Direto na Veia, ele é um homem um pouco mais velho, né, com cicatrizes pelo corpo, né, que acusam uma vida mais perigosa, né, tipo, do que a vida de um simples, né, cirurgião, ele tem um cabelo comprido, assim, branco e quebradiço, tipo, raspado dos lados, assim, e ele tá sempre com um cigarro na boca e as mangas do jaleco recolhidas, assim, é assim que ele, que vocês entram, né, ele já recebe o Pietro e ele diz, ora, 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 se não é essa ratazana colaborando com a medicina local, pois bem, entrem, entrem e recebe vocês, assim, e convida vocês a entrarem nessa sala de cirurgia que ele tem ali dentro, né, assim que vocês entram, corta, 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 vocês olham, tipo assim, cara, a quantidade de sangue, Wiki, que tem na sala, assim, e ele já percebe isso, né, ele já percebe que você tá olhando a quantidade de sangue, ele fala assim, bom, não se preocupem, entendeu, não é comum o sangue espirrar tão longe assim, não, fique tranquilo, é o que eu falei, não é tão normal espirrar tão longe assim, sabe como é que é, né, tem um pessoal aí com pressão alta, comendo muito sal e tal, e ele já vai colocando a mão na tua perna já, Wiki, assim, olhando, tá ligado, tipo, caramba, que intimidade é essa, calma aí, calma aí, e o Pietro já fala, Monchero, o senhor não quer que conserte a sua perna? Quero muito, eu quero muito, mas vamos, vamos ver como é que vai ser o procedimento, vamos discutir isso aqui, como é que a gente vai fazer, T7 também quer perguntar sobre Boca Raton, e ele tá, o Direto na Veia tá ali, assim, olhando a perna do Wiggy, assim, dando aquela analisada, já pergunto pra ele, esses serviços vão ser patrocinados pela Jagger, né, já que somos convidados dela no planeta dela, então, esse planeta não é da bela dona Jagger, esse aqui é um planeta, é um planeta que o cartel Entropia, sim, tem os seus, tem os seus, seus serviços aqui, né, eu trabalho, faço alguns serviços pra ela, mas acredito que quem vai ter que pagar por essa cirurgia são vocês, não é mesmo? E ele pega e olha pro Pietro, assim. Eu também olho pro Pietro, e aí Pietro, chamou ele até aqui, somos seu convidado, e vamos ter que pagar, já que estamos com a semente que você tanto quer, e não adiantou nada pra gente ainda? Então, o que nós podemos fazer, irmão Cher, é o seguinte, nós podemos, você faz a perna, nós consertamos aqui a perna do Wiggy sem problema nenhum, e vocês podem, quem sabe, me ajudar com o serviço, tem aqui um, como que posso dizer, como que posso me explicar melhor, tem um, um agiota, quem sabe, que eu fiz um certo trambique, um pouquinho, e eu estou, oh, Mancherry, perfeito Mancherry, então, se o senhor matar, passa o zap dele, eu vou combinar o encontro, não, estou brincando, me passa várias informações, a gente resolve isso depois, você pode consertar a perna do cara, avisar pra tua chefe, que isso faz parte da negociação, e a gente fica com essa pendência, isso não vai ser problema nenhum, de resposta, então, vamos fazer, eu preferir que Beladon, Jueger, não soubesse desse meu pequeno problema, pode ser, porque na verdade, o problema que tem é com uma facção inimiga aqui da cidade, compreende senhor, isso me daria um problema muito grande, Mas, meu querido Rato, e se ela for pedir uma contrapartida, sem saber que a contrapartida foi paga pra você diretamente, isso não vai dar problema? Não, Mancherry, não se preocupe, Mancherry, fique bem tranquilo, vamos fazer assim, eu pago aqui agora, entende, eu pago pra, pra, direto na veia, sem problema nenhum, e os senhores podem, quem sabe, matar esse agiote, quem sabe, que está tentando, de certa forma, me prejudicar, não? Pode ser, pode ser, senhor? É com o Nox, isso é com o Nox, sim, sim, Mano, eu não faço esses serviços sujos, se o Nox quiser fazer, ok? Não, olha só, olha só, a gente vai trocar mesmo, com o serviço médico, por um assassinato, isso vale mais, a gente tem que conseguir alguma coisa de volta aí, pô, vamos trocando ideia, enquanto o cara costura a minha perna, só que eu não posso colocar a minha perna assim, né, mano? Não, tudo bem, mas olha só, é tipo trocar uma bala de jujuba, por um... O senhorzinho tá ali, o senhor, o Direto na Veia, dá uma olhada pro Iki, é, então temos, temos um acordo, posso começar aqui? Claro, claro, vamos embora. Não consegue voltar mais nada pra gente não? Pior, pior não, não fica. Mano, primeiro é a perna, depois quero ver ele forçar a gente assim. É, aí é com o Nox mesmo. É, eu não vou levar a culpa no cartório não, é com o Nox. Tô deitado, já tô com o soro já, pra não sentir dor. Então, cara, você vai rodar, deixa eu ver aqui, velho. Como é ladroagem? Cara, vamos fazer você rodar, tipo, você vai rodar, tipo, a tua malemolência, cara, você vai rolar três dados de seis, velho. Rola três, três dados de seis, por favor. Vou roubar alguma coisa. O que acontece é o seguinte, Verso, você tá olhando por toda essa sala, você vê que, cara, tem vários componentes eletrônicos, vários deles, inclusive, que são raros, que você já viu em alguns setores que você visitou, que são muito úteis. Tem vários, tipo, equipamentos que estão realmente destruídos, assim, que ele usa vários bits pequenininhos para tentar construir uma coisa maior. Tem algumas barras de metal, que você consegue levar também, mas você vê, assim, que o que ele mais tem ali é, tipo, coisa para fazer cirurgia mesmo, assim, ele não tem nada muito sinistro, assim, ele tem uma perna, tipo, ele tem algumas pernas, alguns braços, tá ligado? Algumas mãos, assim, mas o que te chama mais atenção nessa busca que você faz na sala são esses circuitos eletrônicos específicos. E pode ser bom para a gente no futuro, né? Porque aquela nave lá, aquela bacia, não tem nada. Pode ser, irmão. É, pô, meti a mão. Dois pedaços. Quando foi, já foi. Eu quero roubar aqui, meter a mão, mete, porra. Ué? É, pô. Eu não posso brilhar. Mas é louco. O cara está querendo matar os outros ali, pô? Deixa eu roubar um negócio aqui. Cara, você consegue pegar os circuitos, cara, e você, tipo, o Nox, você dá uma olhada, você consegue ver o verso pegando, assim, cara, mas você vê que o senhorzinho, nada. Nem aí. Nem aí, cara. Tá mexendo na perna, ele pega uma dessas pernas que ele tem na parede dele, é que parece encaixar melhor, né? Com o Ike, assim, ele faz, ele tira, primeiro ele tira o que a Neivi fez, né? Tipo, dá uma espirradinha de sangue, assim, nada muito sinistro. O Ikezinho sente aquela ardência na perna, você vê que ele vai e passa um sprayzinho, assim que você dá essa titubeada, cara, você não sente mais dor nenhuma. Ele continua mexendo na tua perna, então, basicamente, o que ele fez foi parar os sangramentos que estavam ali, o osso quebrado já estava reconstituído, então, ele basicamente tirou a adaptação que a Neivi fez em você e deu mais um apoio extra para a tua coxa ali, para o teu joelho, né? Então, tem uma, um, meio que como se fosse um cinto de metal, na parte de cima da tua coxa e na parte de baixo do teu joelho, né? Garantido a segurança. Você levanta, cara, você já começa a mexer a tua perna e você vê que a tua perna, tipo, está muito melhor do que estava antes, assim, né? Você ainda está com um pouco do efeito do spray, né? Então, você ainda não está sentindo nada dessa primeira alteração que ele fez no teu corpo, mas você vê que, cara, ele é realmente habilidoso no que ele faz, assim. E talvez, assim, para ter esse jorrado tanto sangue, assim, cara, ele deve ter feito uma parada um pouco mais sinistra, que é o que chama a atenção do T7 nesse momento, assim. Você vê que, cara, tipo, quando ele foi fazer essa alteração na perna do Wiki, ele fez isso extremamente limpo, ali, tranquilo, né? Tipo, ele mexeu certinho e não chegou a jorrar muito sangue, foi só aquele primeiro jato quando ele foi tirar a adaptação da Navy. Mas você vê que, cara, tem diversos, tipo, partes de robô, quase como se fosse para fazer um robô inteiro, tá ligado? Ele tem ali dentro o que é necessário para fazer um robô inteiro e parece que antes do Wiki ele fez algum tipo de alteração muito sinistra, assim, como se ele tivesse tirado de diversas partes humanas de quem ele estava operando ali, coisa que não aconteceu com o Wiki. Ele só fez uma adaptaçãozinha, ele manteve a perna humana dele naquele lugar. Eu falei assim, direto na veia, só estou vendo por aqui que seu centro médico aqui não é só com humanos, não, que você também mexe com robô, que você deve fazer algumas engenharia aí. Perguntei se ele trabalha com robô. Trabalho bastante fazendo alterações cibernéticas, atendo aí diversas pessoas. Recentemente atendi um jovem que teve, de certa forma, um interesse aí, não sei exatamente de onde veio a ideia na cabeça dele, mas ele queria preservar apenas o cérebro dele e não queria manter mais nada biológico em seu corpo. Por isso também essa quantidade de sangue absurda aí. Mas não vou falar para você que trabalho sempre com robôs, que isso também seria uma mentira. E eu perguntei a ele aonde ele conseguia tecnologias de combate para melhorar o robô e se ele tinha ou se ele conhecia alguma facção, alguém que podia fornecer tecnologias de combate para robô. Olha, na verdade eu conheço, mas acredito que será melhor se você começar... É verdade, perdão, perdão. Eu não sei porque eu entrei nesse personagem, só ele voltei aqui, voltei! Peraí, peraí. Cala a boca aí, porra. Estou falando com o Bex. Peço perdão, Moncher, mas quando nós chegarmos na arena, acredito que você encontrará um engenheiro muito melhor para falar de robôs. Não me entenda mal, direto na veia, não me entenda mal, mas a verdade é que engenheiros de combate você encontra em Mass Wars. Direto na veia tem esse costume de tentar fazer todo mundo virar ciborgas, já isso é muito interessante porque ganha muito dinheiro, mas se o senhor dar uma olhada vai ver que ele não tem nada de muita qualidade, até porque nunca conseguiu, nunca conseguiu direto na veia colocar um robô para lutar em Mass Wars. O senhor às vezes me dá nojo. Entendi. Mano Amaral, de tanto lugar para você trazer a gente, você coloca logo nesse maluco aí, mano. Então eu pergunto direto na veia, direto na veia. Direto na veia, por acaso você conhece alguém da Hecatombe? Não é da Boca Raton? É da Boca Raton. Cara, você vê que ele tipo assim, ele passa a mão assim na cabeça, tá ligado? Ele dá uma olhada de um lado para o outro, daí ele fala, conheço, conheço, conheço sim essa facção, mas posso dizer para você que aqui em Pergamum é muito raro ouvir falar dessa facção. Eles nunca visitaram aqui, a gente sabe que alguns robôs já passaram por aqui, mas eles têm treta direto com a Beladona Jagger. Então se eles entram aqui, o clima esquenta um pouco e eu como um senhor que gosta apenas de ajudar os outros, com uma boa medicina, quem sabe uma alteração corporal, não quero me meter nesse tipo de guerra. Já basta a Beladona Jagger e ele olha para o Pietro. E o Pietro fala, Beladon, Beladon, Jueger. Então eu passo o meu contatinho direto na veia e falo com ele assim, se você ver alguém da Hecatombe ou tiver conhecimento, fala comigo depois, para o Pietro não saber caso ele me passe alguma informação da Hecatombe, ficar na moita, vou lá e passo o meu zap zap para ele, para o WhatsApp. Então, cara... Então, voltando agora para o barzinho, vocês estão lá tranquilos no bar de Beladona. Isso eles acabaram de sair dali. Não, Nikoni está como? Nikoni. Nikoni, você está legal? Você está legal, Nikoni? 100%. Nunca tive tão melhor como estou tendo agora. Olha, Nikoni, eu já fiz os ajustes no Robot Nive, eu já joguei duas partidas de Free Fire, eu já lixei as minhas unhas e eu não estou sabendo nada deles ainda. Será que eles tiveram algum problema no caminho? Eles estão devolvendo demais. Tomara que tenha tido problema mesmo. Tomara, tomara. Chega mais esperto para ganhar, os caras estão viajando. Pai, eu quero saber quando é que começa a luta. Quando é que vai ser a luta? Mas aí, quero lutar. A luta é amanhã, Nikoni. Mas se prepara. Não, a luta é hoje. A luta é hoje. A luta é hoje. É hoje, pô. A luta é hoje. É isso, mestre. Eu quero lutar. A luta é hoje, cara. Eu estou pronto. Está pronto, Neyvi? Você está pronto? Não, eu estou prontíssima. Eu instalei aqui duas metralhadoras no joelho do Robot Niven. Então, quando ele mesmo esperar, quando ele achar que eu vou atirar com os meus braços, o Robot Niven vai estar atirando com as pernas. Eu tenho que ver asas. Relaxa. Agora é só esperar o T7, ver o chaveamento nas lutas e vamos lutar. Agora é só esperar os caras chegarem, né, mano? Então, o que acontece é o seguinte, cara. Nesse momento, Nox versus T7 Snow e Wiki, vocês estão saindo do beco nesse momento. Então, o que acontece é o seguinte, assim que vocês estão saindo, Skip, T7, na verdade, assim que vocês estão passando pela porta, o Wikizinho já entrou na nave, versus entrou na nave. Nox, o que acontece, cara? O Pietro passou para você as coordenadas dos agiotas que você precisa subir, entendeu? Que você precisa dar aquelas subidas. Então, vocês entram na nave, o T7 Snow é o último a entrar na nave e quando você está entrando na nave, T7, rola uma paradinha assim, isso é uma imagem que você recebe na sua cabeça. É isso. E você entra no carro, cara, e você entra na nave, tá ligado? E você vai indo em direção ao bar. Vocês que estão no bar, Nico, Nico e Neivi, chega um dos atendentes do bar, chega para vocês, você vê que ele chega um pouco afoito, assim, cara, batendo no relógio e ele olha, tipo, Neivi, 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 olhando para você, assim. Sim, só eu? Ela, é ela. Niconi, Niconi. Ela, é ela. Não, o Niconi é você, Niconi. Ah, é, eu, 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 eu. Vocês têm, vocês têm uma batalha agora na arena, vocês precisam ir para lá agora. É, eu estou com cães, Mas o T7, o T7 não voltou ainda, liga para ele. O T7 não voltou. Vocês podem tentar fazer, vocês podem tentar fazer comunicação com o T7 agora. Alô? Alô, T7? Alô, não escuta, não escuta, eu estou escutando aqui, pode falar Neivi. Maluco, você precisa voltar agora que vai começar aqui a sua luta, onde você está? A gente se encontra lá, então, já que a gente está na parte de cima aqui no norte da cidade, a gente vai direto para o centro e encontra vocês lá. Vamos lá, tranquilo. lá onde compra o ingresso lá, a gente se encontra lá. Não precisa comprar ingresso não, T7? Não, é só o ponto de encontro, a gente vai lá onde compra o ingresso, aonde compra, na cabine, só para se encontrar. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Beleza, a gente encontra lá. Então, vocês estão indo em direção à arena, vocês, mais uma vez, cara, entram na nave, vocês estão sendo muito bem atendidos, inclusive, pelo cartel Entropia, e vocês vão em direção ao epicentro, que é onde tem a arena Ox, que é a grandiosa arena do Mass Wars. Assim que vocês estão chegando, depois desses preparativos que a Navy fez, no robô, no Robotinive, vocês começam a ver essa arena chegando perto de vocês, vocês chegando perto dela, na verdade. E essa é uma arena extremamente ampla e livre, que dá foco direto ao que precisa, entendeu? Que é a arena mesmo. Essa arena, ela tem um quadradão de metal no meio, com uma plateia, eu estava vendo aqui, eu acho que era para ser essa imagem, só que está com algum bug. Jonah, mamãe, um auxílio técnico aqui, gente, um meta. Vê depois se você consegue colocar a imagem da arena para nós em sinal de humilde, tranquilo. Então, vocês chegam, vocês veem esse quadrado de metal no meio, assim, cara, diversos telões, a plateia gritando, tá ligado? Tipo, mano, realmente um negócio diferente, uma bagunça que está rolando ali. E, cara, já está, a foto da Navy já está ali e o desafiante que vai enfrentar Navy. Vocês já são direcionados para o canto, para uma área VIP da arena, tá? Vocês já estão ali, tipo, numa área VIP. Ainda não, ainda não, ainda não. Tem gente que está, o Icky, o Verso, o T7 e o Nox, vocês ainda, tipo, nesse tempo que está acontecendo isso, vocês estão saindo do médico, vocês estão saindo do direto na veia. Só a Navy, o Nikoni e o Robot Nive estão indo em direção à grande arena. Então, chegaram na arena, aquela bagunça, vocês já são direcionados mais ou menos para um camarote e vocês veem que Robot Nive vai enfrentar o Robô Jennifer. É isso que está escrito nos telões, entendeu? Robô Jennifer. Robô Jennifer, exatamente. Então, como eu disse para vocês... O nome dele é Jennifer. Eu já ouvi falar desse robô. Não, encontrou ela nos aplicativos, o negócio foi louco, assim, tá ligado? Eu já ouvi falar. Essa arena, ela é ampla e livre, o espaço limpo destaca o que verdadeiramente importa, que é a batalha. A plateia fica oculta por conta de toda essa iluminação da cena, tá ligado? E a Nive pela primeira... A Nive pela primeira vez consegue enxergar o Robô Jennifer que está ali. Cara, não conseguimos trocar ainda para a imagem, então nós vamos ter que ficar nessa daqui por um tempinho. Então, tipo, o Robô Jennifer está parado ali do lado, já pronto para esse combate, tá ligado? E começam os narradores, os narradores começam a gritar, assim. Ele não parece muito assustador. Sejam bem-vindos à maior transmissão interplanetária de guerra de robôs. De um lado, temos aqui Robô Jennifer, um robô que já conhecemos, um robô humilde, um robô de família. E do outro lado, nós temos a contestante que chegou agora, entendeu? Mas que traz aí um robô diferente como nunca antes visto. cara, vocês veem que a galera está em frenesia absoluta. É gente gritando, tá ligado? É um negócio brabo, assim, que está rolando. Pera aí que eu vou conseguir, eu vou liberar o acesso que a gente já vai ter a parada da arena. Só um minutinho. dessa imagem para raipar também, caralho, eu quero ver. Eu quero ver a merda. Calma, acabei de passar aqui para vocês verem a arena, tá ligado? Então, de um lado, a gente tem esse robô, ele, cara, ele parece muito mais, muito mais simples que o Robot Nive mesmo, assim. Neivi, você olha a construção do robô Jennifer e você fala assim, cara, o que que é isso? Tá ligado? Tipo assim, sei lá, você fazia robôs desse jeito quando você tinha três anos de idade, assim, você já conseguia construir, tipo, robozinhos desses, assim. Então, você olha e fica assim, cara, o que que é isso, mano? Que tipo de combate é esse que vocês estão me passando, tá ligado? É isso? Você quer competir o PS1 com o PS5? Foi isso mesmo? Ô, louco! Tá bom, tá bom. Vai ser estourado, estourado. Bora. Então, você já tá ali se preparando pro combate, tá ligado? Preparando ali pra esse conflito que vai acontecer. Como que você quer fazer? Como que vocês, Nikoni e Neivi, nesse momento, Nox versus Wiki e T7, vocês estão chegando na arena, então vocês chegam, cara, vocês estão vendo aquela arena gigante, cara, pump da galera, gritando, assim, ficando bem louco, cara, e vocês já estão vendo, tipo, o Robotinive lá no cantinho, assim, cara, dando aquela preparada pro combate. Mano, eu dei aquele abraço de brother, assim, no Robotinive, tá ligado? do que nós se entende, tá ligado? Mano, vai lá e distorce essa porra, caralho. Tem, tem, tem. Fala uma palavra de incentivo, porra. Fala uma palavra de incentivo pra ele, porra. Matemos metal com metal. Fala alguma coisa, fala uma frase pra incentivar, porra. Picking Rock, boa. A ventilação, Robotinive. Boa, a ventilação. A ventilação. Temos imagens da arena, guys. Temos imagens da arena, chegou aí, imagem da arena pra nós, cara. Então, tipo assim, cara, vocês estão vendo ali, cara, os letreiros 3D, velho, passando, a galera, tipo, num frenesi sinistro. E vocês veem que, claro, por mais que tá rolando a luta do Robo Jennifer com o Robotinive, existe um pessoal segurando cartazes do Juká e gritando, Juká, pelo amor de Deus, vem assim, cara. Tem as Tiet com a camisetinha do Juká, tem os Tiet gritando também, meu Deus, cadê o Juká? Tem gente com uns cabelinhos de tigela, assim, ó, igual o dele. Saca só, tem nessa... Cosplay, cosplay. Exatamente, nessa imagem aqui tem uma galera fazendo cosplay de Juká e vai começar o combate, Nive. Como que você, qual que é a sua estratégia, vocês têm um tempinho pra vocês armarem isso antes de começar, mas o Robotinive já está na arena. Vocês acabaram de se encontrar a tonos desse camarotezinho, vocês veem que a Nive ela já tá, é, diferente dos outros competidores, né, os competidores eles têm algum tipo de controle na mão, alguma paradinha assim e Neivi não tem nada disso, né, tipo, Neivi, como que você controla o Robotinive? Com a mente. Aí, ó. Eu preciso de controle pra controlar o Robotinive, o Robotinive, ele é uma extensão do meu corpo. Robotinive, a gente se entende aqui perfeitamente. Então, vocês vão fazer uma estratégia, qual que é o plano de vocês, Robotinive já tá lá, a galera indo no frenesi, assim, velho. E pra vocês que estão vendo, assim, T7, é uma piada o robô. Esse robô Jennifer é uma piada pra você, mano. De boa. Vamos lá, vai lá e aniquilação, não tem essa. Fale uma frase motivacional, aniquilação. É, ele é homem de poucas palavras, pô, bora. Boa sorte. Muito obrigada. Obrigada. Então, vamos, vamos para o combate nesse momento, Robotinive contra Robotinive. A galera, como vocês podem ver, eles estão torcendo, entendeu, pro Robot Jennifer, que é um que eles já conhecem, mas a entrada, assim, a expressão do Robotinive traz um pouco de medo pro operador, assim. Nikoni, por mais que você tá, tipo, numa vibe muito louca, as luzes parecem que elas chegam mais rápido em você, assim, tá ligado? Mas você... Mas você vê, cara, que o operador do Robot Jennifer, ele tá tremendo de medo, ele tá assim, ó. Boa, 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 boa. porque vai enfrentar. Então, é... O lendário, o lendário. Navy, vamos começar essa bagunça, entendeu, com a nossa tela aqui do tabletop. Vamos lá, vamos começar o combate. Você... A pancadaria. Você vai atacar primeiro, tá? Então você vai atacar com três, com quatro dados de seis, você vai atacar o Robot Jennifer, cara. Tá. Ó a multidão no fundo. Quatro dados de seis. Exato. A minha tentativa é já prensar ele ali na quina, começar com o soco e se ele não desviar, eu já metralhar ele com o meu joelho. Fechou. Vamos lá, quatro dados. Doze. Guys, você... Navy, você tá paradinha assim, cara, você tá na tua posição de combate, organizando como que você vai fazer a pancadaria com o Robot Jennifer que tá parado ali no centro da arena. Cara, você começa o teu ataque, né, Robot Nive, dá dois passos pra frente, assim, você vê que o Robot Jennifer é extremamente lento. Com o teu primeiro soco, você já destrói o crânio do Robot Jennifer. Esse... Vai cair no chão o robô, você começa a metralhar e, tipo assim, a galera, por um tempo, ela fica em silêncio. Depois desse... Depois, tipo, desse primeiro soco que destroçou a cabeça do Robot Jennifer. Quando começa a atirar, a galera tá em silêncio, assim, só todo mundo olhando, tipo, cara, a mina destruiu. Tipo, assim, vocês tão escutando, assim, a galera, mano, a mina destruiu com um soco. Aquele silêncio daí começa. Tipo assim, a galera não frenesi, mano, berrando. Navy, 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 Navy. Cara, a galera vai ao frenesi, assim, frenesi, velho. Entram as máquinas, cara, pra puxar o resto do Robot Jennifer. Robot Navy agora está em todos os telões, gritando, assim, cara, vencedor com apenas um golpe. Robot Navy, você deita com facilidade o Robot Jennifer, ele cai ali, nesse momento, né, com o Robot Jennifer caído no chão ali, destruído, cara, metralhado. Eis que, nesse momento, chega o Pietro e fala, oh, Moncher, foi muito bom apostar em você, Moncher. Agora, nós temos, nós temos um pouco de tempo, Moncher, para o segundo combate, o combate de Nikoni, e também com T7, por que nós não podemos sair daqui um pouco, porque está muito barulhento, veja o grito desta plateia, você, Moncheri, oh, Moncheri, você sabe que eu já adoro, maravilhoso, Moncheri, que combate maravilhoso. E ele está batendo palma, assim, batendo palma, tipo, cara. para de babar no pé do Robot Nive. Ô, seu rato, você está tentando pegar alguém aqui, pelo jeito, porque estou tentando um certo flerte vindo de você e a gente mal te conhece, por que você não se coloca no seu lugar? Vamos trabalhar, rapaz? Mais uma vez, Pietrinho, entendeu, tipo, dá aquele espacinho para trás, né, tipo, sabendo que ele, tipo, ele foi um pouco longe demais nessa daí, assim, tipo, ele, inclusive, tira a mão do Robot Nive, né, dado o espaço, mais para trás, ele olha para você e diz, Manchere, me perdoe, Manchere, mas essa é a animação da Vitória, Manchere, eu a tinha apostado em Robot Nive e ganhei muito dinheiro, Manchere, muito dinheiro, Manchere. Eu também, estou consultando aqui no celular o Betio e eu também ganhei um dinheiro que eu apostei. Não apostou antes, não apostou antes, não vai dar. eu apostei sim, eu apostei sim. Você não deixou a gente apostar, pô? Não mete essa não, ela só ter falado que queria apostar, pô. Mas é que eu falo, não falou, não falou, T7 eu não aposto não. Eu estou pensando em apostar contra ele também, viu, meu querido. É. Mas não é pessoal, é como se fosse um prêmio de consolação, se der merda, a gente tem dinheiro para te consertar, entendeu? Se der merda, a gente vai lá naquele maluco lá, como é que é o nome dele? O Naveia? Naveia. Falando Naveia, a gente vai precisar de dinheiro para te consertar. Ah, ele precisa? O Pietro, ele chega um pouco mais perto de vocês e ele fala assim, bom... Você fica mais preocupado que eu, isso que eu não entendo. Acabou! Nesse momento, essa batalha agora acabou. Ele dá uma olhadinha para o Nox, assim, ele fala, por que o senhor não aproveita esse intervalo desse belíssimo combate e vai atrás dos agiotas para moar, Mancheri? Porque a nossa outra batalha é só de noite. A gente achou que tinha combinado que seria o fim do torneio. A gente... Eu só não esperava que a gente ia passar do primeiro a luta, mas aparentemente esse negócio está um pouco mais fácil do que a gente esperava, né? Então, você aguarde mais... Quanto tempo? Em quanto tempo? a Neivi vai poder lutar contra o Tigelinha, esse arrombadinho aí famosinho, esse que eu não sei o nome. Então, o que ele tinha passado para vocês com relação ao combate é que teria primeiro esse combate da Neivi, que aconteceria de tarde, e de noite teria o combate do Nikoni contra o Bavaria, que ele pega e traz essa descrição para vocês agora. Então, nesse tempo agora, até essa batalha, vocês têm um tempo aí tranquilo para vocês andarem por Pergamum sem problema nenhum. Eu quero apostar no Bavaria, estou apostando agora com o meu celular no Bavaria. eu quero saber se tem um poder aqui na cidade. Moncher? O que é isso? O que é ser isso, senhor? Porra, aí está fraco. Deixa quieto, deixa quieto. se não tem aqui, se não tem aqui dentro. Eu quero saber qual é o estigma da cidade, senhor. É, só para a captação. Você precisa resolver a pendência com a Jota até de noite? Seria muito importante, Moncheri, porque a verdade é que é preciso também pagar o médico, não? Aliás, por falar nisso, o Wick, que inclusive está de perna nova aí, você está afim de pilotar aí no... Tem que resolver uma pendência aí. Bora, bora, bora. Bora, bora. Parabéns para a Neivi que amassou aquela lata de sardinha do caralho. E eu vou fazer ele também, estou tentando fazer uma aproximação aí já com o tal do Jucá. Tenta descobrir alguma estratégia, pelo jeito o cara é meio sinistro. Se for tão sinistro quanto esse primeiro golpe. Se você encontrar ele, eu vou fazer ele. Ô, nossa, não. Aproveita que você é baixinho, que você não aumenta centímetros. Se você encontrar o Jucá, você faz assim, ó. Vem nas bolas dele. Eu posso ir junto também? Eu posso ir junto com vocês, hein? Se é melhor não, ver se... Não, não. Eu vou sim, rapaz. Porque, de repente, se tiver alguma coisa para roubar, eu já roubo logo. Também, também, também. Antes da gente ir... Não, rapidinho, 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 T7. Antes da gente ir, eu queria também saber como é que é a nossa situação financeira aí, porque eu queria apostar contra ele, mas é só por uma questão de segurança, entendeu? Cara, então, vocês têm dinheiro, mas vocês não têm muito dinheiro. Então, tipo assim, vocês não são... Até agora que eu vou roubar. Vocês não são super mega ricos assim, mas vocês também não estão, tipo, super mega fudidos sem grana nenhuma. Então, dá para colocar assim, ó. Vamos colocar que vocês têm aí uns 300 a 500 créditos. Não é muita coisa, mas com isso vocês já conseguem apostar tranquilo, né, para, quem sabe, fazer uma grana aí. Quero todo o meu dinheiro no Bavaria. Estou fazendo agora aqui no Betzio, Betzio, aqui, ó. Mas vem cá, é site de aposta? É o quê? É uma boletinha. Eu vi no bagulho do Cid, na Twitch. Por quê? Porque aí, qualquer coisa, o Nikoni pode estar ranqueada, né? Não sei se é, é um site seguro, é um site seguro. Ah, bom. É o Nikoni. É o Nikoni. O Nikoni está louco de cogumelo espacial ainda. É melhor ainda. É melhor ainda. Vai ver os códigos brilhando. Olha lá. Dá um T7, vamos lutar. Então, ô, Renato, eu quero, eu quero falar com o Nikoni. Eu quero puxar o Nikoni num lugar aí, lá no bar ou em algum lugar que eu quero falar com ele. Tá, mas então vocês vão sair da arena e voltar para o bar porque vocês têm um tempo até ter a luta do Nikoni. É, eu vou, eu preciso falar com o Nikoni. Cheguei para o Nikoni, falei, Nikoni, que eu preciso falar que você é uma parada. Pô, você chegou para mim. Pode falar diretamente, você está querendo. Não, 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 não. Eu quero ir para o lugar mais reservado. Fale aqui na frente, irmão, fala. Eu quero ir para o lugar mais reservado para falar com ele. Eu vou em mim. E aí? Ah, vamos lá. É um lugar mais reservado? Não, dá aqui um. Vai lá. Fala. Beleza. Vocês pegam, vocês vão mais para o cantinho da sala se vocês acham um lugar que vocês conseguem conversar. Que nesse momento vocês estão também saindo da arena, né? Vocês têm outros caminhos para vocês sair, para não passar pela audiência. Nesse caminho, cara, vocês veem que realmente a galera ficou impressionada com a performance do Robot Nive. Então, tem muita gente comentando. E no corredor que a Neivi passou que tinha a plateia, a plateia estava em choque, assim, sabe? Tentando chegar perto, tentando descobrir, tipo, mais informações sobre. Tem uma galera que jogou coisa, inclusive, assim, sabe? Jogou camiseta, jogou, tipo, crédito. Mentira, crédito. Não tinha como eles jogarem. Mas jogaram as paradas e, tipo, nesse tempo você encontra essa brecha T7 para você conversar com o Nico Nive. Então, nesse momento só vocês dois estão ouvindo. A nossa luta é só a noite. Eu falei assim, ô Nico, vamos voltar para o Burbs, que é lá onde a nave está, né? Pela cidade que você falou aqui. Vamos voltar para o Burbs que eu preciso falar com você uma parada séria na nave, tá ligado? E se a gente for... E aí, Nico? Vamos. Vamos. Bora. Então, quando chegou na nave... Não, não, calma. Vocês estão saindo da arena. Então, tipo assim, mas vocês dois vão dar o perdido e ir para a nave, assim? Tipo, vocês vão avisar eles? Não, eles três. Calma aí, calma aí. Pelo que eu entendi, é o seguinte. O Wiki e Nox e Verso vão... vão atrás lá do cara, não é isso? Que o Nox chamou o Wiki para ir e o Verso falou que ia lá para roubar alguma coisa, não é isso? Não sei. Eu estou... Pelo menos agora. Foi isso aí? É, o Nox falou que ia lá ver com o Pietro... E assassinar o Wiki e o Wiki falou que ia junto. É, isso. A Nive, eu não sei para onde que ela vai. Quer voltar para a nave com a gente, Nive? Ou vai ficar por aqui curtindo a fama? Não, não. Eu vou para a nave. Beleza. Mas o after, ele aparece de sunga aí. Eu, Nive e Nico, então, voltando para a nave que eu tenho que falar para o circular. Beleza, pode falar. Vamos lá. Tchau, Renato. Então, calma. Nesse momento, então, quem que ficou? Tipo, Nox? Nox, você vai sair para matar os agiotas? Como que está sendo isso daí? Porque, tipo, o T7 e o Nikoni estão indo para a nave junto com a Nive. É isso. O Wiki vai pilotar, o Verts vai acompanhar. Eu não sei, até o momento, a gente não entende detalhes, eu não sei até se você vai querer ver essa sujeira aí, mas ele está vindo com a gente. Estamos nós três indo em direção ao agiotas. Espero também que o Pietro esteja junto da nave, até porque ele, quem sabe... Mas a gente tem mais de uma nave? Não, não. Essa é a nave que anda na cidade, né? A Hydra de vocês, ela está estacionada. Exatamente. Ela não pode voar livremente. O T7 estava chamando para a Hydra, certo? A gente estava... É, para a nave. Isso. É isso. Beleza, beleza. Tá, então fechou. Então, nesse momento, vocês estão se separando. O Pietro, deixa eu lhe dizer uma coisa, Nox. Estou passando para você aqui as coordenadas dos agiotes. Se os senhores puderem, quem sabe, vir a matá-los, isso seria muito, muito bom para mim. Sem contar que não teria problema com o Beladão. O Beladão, Júlio, agora. Que tipo de ambiente a gente deve encontrar lá? Isso é o quê? O bunker? É um cativeiro? Quantas pessoas, me dêem alguma perspectiva? Ah, eu acredito que os bandidos, de verdade, são de três a quatro no máximo. E eles estão em uma área não muito distante daqui, uma área muito residencial, muito tranquila, mas muito grande. Mas acredito que o senhor achará com facilidade. não precisa descrever muito bem a área porque você vem com a gente, obviamente. Claro, claro, mas assim, mas não gostaria de conversar com a Júlio, porque ele na verdade quer me matar, se é que me entende? Não, se você não quiser... Não, mas se é pouca ideia, eu posso... Se é pouca ideia. Eu posso, quem sabe, só apontar se o senhor mata ele, pode ser dessa forma. Pode ser um rato cagão do caralho. Não, na verdade, não é que sou cagão, senhor. A verdade é que é muito perigoso, sou apenas um roedor bípede, dê-lo para mim, senhor. Não tenho poder bélico como o senhor. Pode deixar. Me aponta e a gente resolve. Vamos lá. Então, cara, vamos fazer o seguinte. Nesse momento, cara, vamos... Nox, eu preciso que você rode uma sobrevivência que você vai rolar quatro dados de seis, só para a gente ver mais ou menos quanto tempo você vai demorar para rastrear eles dentro desse prédio gigante que eles estão. Então, roda para a gente... 4 de seis? 4 de seis, exatamente. 14. 14. Então, quem que está junto com você, Nox, para fazer, para caçar o Wiki? Wiki e Verso. E Verso. Então, beleza, cara. Vocês já entram numa nave junto com o Pietro e vocês já vão indo em direção... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. É essa imagem aqui, talvez. Isso. Na parte de direito da parte de direito do mapa ali, tem o Mega Condo, que é a área onde o Pietro passa a localização para você, Nox. Então, é uma região extremamente populada, extremamente habitada, com prédios gigantes, assim. Então, você não tem dificuldade em interpretar as mensagens, as localizações que o Pietro passou para você sem muita facilidade em descobrir exatamente em qual que é o andar que eles estão. E nesse momento, vocês estão indo a caminho desse Mega Condo, do Bunker 1937, para vocês conseguirem pegar, matarem, quem sabe aí, o Agiota. E nesse tempo, T7 e Nikoni e Neivi chegam na Hydra. Assim que vocês chegam na Hydra, ela abre e sai o Kakor lá de dentro. Nossa! É muito bom que vocês chegaram. Opa! Eu não imaginava que a nave, que a Hydra, chamaria tanta atenção nesse planeta. E aí, Kato, tudo bem? Tudo tranquilo? Tentaram entrar na nave? Como que foi? Pelos meus relatórios, tivemos mais de 15 tentativas de entrar em nosso casco, senhor T7. Caralho, mano! Estão na Cracolândia? É, então, que bom que está tudo certo. Mas fique tranquilo que as fechaduras se mantiveram extremamente fortes e consegui manter muito tranquilamente a nossa nave segura. mas acredito que se nós também ficarmos aqui por muito tempo, pode ser que a nossa nave seja atacada, T7. Se rolar alguma coisa estranha aí, você chama a gente que a gente vem para a nave porque a nave é nossa forma de sair desse planeta. Então... Tem como aumentar a segurança da nave e a gente conseguir botar um... Você manja o T7? Sabe se o Iki falou alguma coisa de... Não, aí é com a nossa engenheira aí. Ela que... Ela aclidada, é? A Nive sabe? É. Niconi... Exatamente, eu não sei exatamente o que a gente pode fazer, mas se as pessoas souberem ainda que o robô TNive está aqui dentro, do jeito que ele está sendo requisitado lá fora, a gente fica lascado. É verdade. É verdade. Niconi, você vai fazer o seguinte, cara, você pode, se você quiser, você pode rodar cinco dados de seis com computação. Você, tipo, por mais que você esteja sobre efeito da febre neon, você ainda consegue fazer algum tipo de computação e você pode tentar aprimorar o sistema de segurança da nave com o teu conhecimento de computação. Quantos dados? São... Cinco. Cinco de seis. Cinco de seis? Isso. Opa, faltou um. Faltou um, calma. Nossa, bom demais. Roda o ultiminho, roda o ultiminho aí. Nossa. Nossa, foi bom demais, cara. Mano, você conseguiu, com maestria, aprimorar o sistema. Tipo, você quer dar aquela narrada, como que você fez isso pra gente, mas você conseguiu, teve sucesso no aprimoramento. Ah, foi muito simples, eu só entrei na parte de defesa da nave e ativei o sistema Car System e automaticamente qualquer um que se aproxime da nossa nave. Tem uma sirene e esse veículo está sendo roubado e as pessoas saem fora. Então, eu aumentei com exatidão a nossa probabilidade de não ser roubado. quem tem menos de 20 anos não entendeu essa. E o Cacor, assim, você que está, Nikoni, enquanto você está fazendo esses aprimoramentos no sistema de defesa da nave, você percebe que o Cacor ele vai também complementando, complementando alguns dos códigos que você coloca e também ajuda um pouquinho, por mais que a tua computação seja muito mais avançada que a dele, ele tenta fazer o que ele pode ali pra tentar ajudar a garantir a segurança da nave. Então, ele também fica um pouco, tipo, ele passa um pouco mais de segurança, assim, ele até fala pra vocês assim que você termina de fazer essa atualização, o Cacor vira pra você e diz, Nikoni, acredito que com sua defesa a nave não será invadida. Acredito que nós conseguiremos manter a segurança dela, até porque se eu conseguir manter todos os ataques que foram tentados, agora com a sua tecnologia, acredito que a nave será muito mais protegida, mas só teríamos problemas se eles tentassem talvez guinchar ela. Não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. A gente tem amigos na cidade, fique tranquilo. E, ó, se alguém tentar roubar, não seja agressivo, tá? Pergunta se eles têm um negócio chamado Neon. Uma paradinha. O que é esse negócio de Neon? Você está querendo trocar a nave pela... Não, não, não precisa... Só falar assim, ó, se me der o Neon, não chama a polícia, só isso. Eu quero dar uma paulada e já quer vender a nave, o bagulho é o craque do espaço, mano. Febre, é a febre. Tá, então beleza. Posso falar? Pode, pode falar, T7. Então, eu cheguei... Ô, Nico, então, foi exatamente por essas suas habilidades que eu te chamei aqui e foi muito bom que a Neivi veio junto com a gente. A parada é o seguinte, eu conheço a Hecatombe, ó, eu conheço a Hecatombe, vou contar uma história aqui que vocês não sabem, mas eu conheço a Hecatombe, eu não sou 100% ciborgue, eu ainda tenho... Vou explicar melhor para vocês. Eu ainda tenho minha... O controle da minha mente ainda, do meu corpo com a minha mente, mas eu sei que eles conseguem de vez em quando me invadir quando chegamos aqui nesse planeta. eu recebi uma mensagem. Então, eu não sei o que vai acontecer nesse torneio, quando eu estiver lutando, mas eu queria, de certa forma, tentar junto com suas habilidades, talvez até com a ajuda da Neivi, a gente instalar uma proteção e a ideia que eu tive é a seguinte, você vai usar o Celso, já que você tem o controle do Celso, vamos tentar instalar o Celso no meu corpo e se por acaso em algum momento na hora que eu estiver lutando contra qualquer adversário, talvez até contra a Hecatombe mesmo, se eles tentarem me hackear, você assume o controle do meu corpo e finaliza a luta, porque eu estou meio preocupado com toda essa situação. olha, você está muito formal, você está parada, parada é séria, você falou que é um pouco humano, eu achei que você é mais robô do que humano, falou que é provadão, 90% robô, só que os 10% que me sobraram são 5% do cérebro e os outros 5%, não vou falar que era parte do meu corpo, que eu gosto da Neivi também que está aí, então mantém aqui, só entre você, beleza? mas é isso, é de 5% do cérebro, é basicamente o Maia com um pau de carne, cala aí, só tem o cérebro na cabeça e no pau, entendeu? eu vou agarrar o Maia com um limite, pô, é um robô de garoto de carne, olha, eu tenho uma sugestão, eu deveria chamar o Wiki, para ver se o Wiki ajudar a gente nisso, porque o Wiki, ele tem maestria em... gente, posso falar, ai, desculpa, desculpa, deixa eu tentar, o Wiki, ele tem maestria em hackeamento, então de repente, ele pode invadir o seu sistema operacional e instalar o Baico, é o Nico que tem, é o Nico que tem, é o Nico mesmo, é ele mesmo, é o Nico, eu tenho uma tática diferente o T7, mas ó, Nico, a situação é a seguinte, a situação é a seguinte, eu confio neles, eu confio na Hecatombe, tudo que eu tenho até hoje, todas as atualizações que eu fiz, foram lá, e até então, eles são super legais comigo, mas eu não tenho a coragem de deixar, de ficar tão vulnerável assim, entendeu? Mas ele quando que fez esse negócio aí com o Hecatombe? cara, eu tenho mais de 300 anos, pô, o que você bebeu de água, pô, eu já, pô, não vou ficar calado aqui, entendeu? Eu tenho mais, eu sou futebol, aqui, pô. Eles são uma organização que detestam seres humanos, o que você está fazendo aqui? Exatamente, eu não sou um ser humano, vocês não estão percebendo. Mas nós somos, e você faz parte de uma equipe cheia de seres humanos. Eu sei, mas isso não diz que eu não posso ter contatos, não quer dizer que eu não tenho contatos. Caralho. Eu não sei também o nome de você, da onde você veio, Anil. Não, não, esse papo, esse papo ainda não. Eu não sei a história de vocês, eu não sei a história de vocês. Eu já vou cortar pra vocês já, mas tudo que eles estão falando aqui, Wiki, verso, inox, vocês não fazem a menor ideia, Eu não posso fazer uma ligação, não, eu não quero falar pra vocês, eu quero falar pra engenheiro, vocês podem, vocês podem, você tem habilidade pra me ajudar? Independente de onde vocês estão, guys, tipo, dentro desse planeta, vocês podem conversar entre vocês, tá? Então vocês escolhem entre vocês o que vocês compartilham entre informação de vocês ou não. Eu queria jogar, eu queria jogar uma mensagem no grupo do WhatsApp da gente. Fala, fala aí, fala aí. Ah, joga aí. Eu vou jogar uma mensagem assim, mais ou menos, no nosso grupo. Galera, tem dois amigos nossos num campeonato aí, né? Se vocês caírem um contra o outro, o que a gente vai fazer? Olha, eu ignorei a mensagem, a gente vai continuar aqui, galera. Então, calma aí. Fica perto, fica perto, isso é sério. Olha, Bércio, eu não sei não, eu acredito que o Robot Nive é um dos favoritos aí. Então, talvez o Tercet. Mas aí, eu acho que é uma questão de talvez o Tercet entender ali que talvez o Robot Nive tenha mais chance e entregar a luta pra mim, entendeu? Você acha? Eu vou mandar uma figurinha de ô louco, vai deixar quieto? Eu vou mandar a figurinha do Pedro Bial falando treta entre os brothers. Os organizadores não vão gostar disso não, porque eles gostam de sangue, aí vai lá, o cara entrega o bagulho. Isso vai dar merda. Não, ele fez. O Google nem tem sangue. Vem cá, T7. Soquinho. Oh, me machuquei. Pô, a gente combina e ganha uma grana dessa vez, tá? Então, ó, enquanto tá, Nigo Nisse, quer falar mais alguma coisa? Que daí eu vou trocar. eu quero falar do T7. Eu sei que eu sou sua dupla aí na luta, mas eu tô com uma tática que eu não quero te falar, não quero te contar, quero surpresa, mas na hora vai dar certo. Confia. Ô, Nico, mas você não vai, como que você vai conseguir, o que você não tá entendendo é o seguinte, diferente do robô da Nive, que ela controla o robô, você não tem controle nenhum sobre mim. Vai lá, entendeu? Confia. A situação é exatamente essa, mas você não tá entendendo. Confia. Confia, confia, já pensei nisso, confia. Então tá bom. Então tá bom. Você acha que só no confia pode, você vai confiar. Confia. A gente não quer preparar nada antes aqui, não é melhor eu te passar o controle, te dar a manete, você quer, não confia, beleza. Olha a manete do cara. 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 Olha a manete do cara depois de com isso. Bom, eu não sei qual é a intenção deles. O que o que entra tá dando em cima do robô de Nive é o que o que acontece. Tá bom demais. Agora então, vamos lá para o Wiki, Inox e Verso. Vocês estão a caminho do bunker 1937. Eu perco. Esse é o momento que vocês estão nessa nave em trânsito ali. O Pietro é ele que tá dirigindo a nave dessa vez, não é um motorista, a nave não tá também sendo pilotada sozinha por alguém remotamente, é o Pietro mesmo que ele tá fazendo isso. Porque ele também já expôs para vocês que a bela dona Jagger não pode saber que ele teve problema com esses agiotas. Então vocês chegam nessa construção, essa é uma área extremamente residencial. então tem, cara, esses mega prédios em todos os lados, assim, é muita gente entrando e saindo. E Inox, você não tem nenhuma dificuldade já em localizar qual que é o prédio que estão os agiotas e qual que é o andar deles. Então isso é bem de boa. Vocês chegam, assim, tem bastante gente entrando e saindo, mas as pessoas não parecem dar muita atenção para vocês. E o Pietro, tipo, assim que ele desce do carro, você vê que ele já fica mais atrás de vocês, assim como se ele estivesse com um pouquinho de medo, assim, tá ligado? Eu já sei que o andar alto, a gente tá na base de um prédio, como é? Vocês estão exatamente na base do prédio, cara, e é lá pra cima, tipo, no andar 237, assim. Posso falar com o Nox? Taca ali pra o It. Nox, você quer que eu acompanhe você? Eu prefiro que eu fique no carro para alguma tentativa de fuga, alguma coisa assim, já que eu relativamente sei pilotar bem essa nave também. Eu acho que você poderia ficar preparado pra dar fuga, principalmente pra buscar a gente lá em cima, se for o caso, entendeu? Até porque também o Verso tá com a gente, né? E ele pode ir com você. E aí, vai ajudar ou atrapalhar, né? Verso, você vai subir comigo? Você tá afim de sujar a mão? Como é que vai fazer? Eu quero ir. Vai ter defunto, não vai? Eu quero depois afanar o que tem no corpo do defunto, só isso. Pronto, pegar a lute. Fechou, então. Vamos subir. Pietro. Fala comigo, Monxerri. Você vai ficar com o Icky na nave ou você vai subir com a gente? Se tiver como eu ficar aqui juntamente com o Icky, acharia um pouco melhor. Cagalhão! Cagalhão! Não, na verdade não é cagalhão, a verdade é que não tenho armas, o que tinha apenas era febre neon, senhor. Não tenho armas. Olha para mim, sou apenas um ratobípede pequenito, pequenito. Tudo bem. Ô, 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 Bacardão, deixa eu perguntar que mochila é essa daí? Que bagulho, que é isso daí? O que você tem atrás das costas aí? Estes são os braços mecânicos que comprei diretamente dele, nosso grande amigo direto na veia. Uma mochila com dois braços que me ajudam a vender melhor a febre neon. Tu não quer vender essa parada para mim não, olha. Por que a gente não fecha o negócio assim que os senhores acabarem com esses agiotas cretinos? Hã? O que me fala? O que me fala, mon cher? O senhor mata os agiotas e nós podemos fazer o negócio na minha mochila? Vamos embora, eu achei maneirão essa mexida. Vamos subir, verso. Então é o seguinte, Wiki, por favor, fica pronto. Eu acho que quando eu te dou uma chamada aqui no zap, talvez, se a gente conseguir fazer tudo 100% stealth, eu não vou pedir para você subir, mas caso a gente precise de dar fuga, você busca a gente na porta do... Qual o andar? Qual o andar? 237, sei lá, eu falei... 237. Eu vou te ajudar a arrumar as portas, os lugares, eu esperei se abrir as coisas. Vamos nessa então. Então eu e Verso subimos, vamos entrar pelo salgão do prédio e aí isso é um prédio residencial, a gente tem acesso tranquilo para apertar ali 237 na elevada. É, exatamente, cara, parece tipo, é um prédio inclusive que está bem desgastado, assim, como eu falei para vocês, é um prédio que abriga muitas pessoas mesmo, então tem muita gente entrando e saindo, não tem na verdade nenhum tipo de controle, assim, vocês passam no completo, foda-se mesmo, tipo, entrei aqui... Aquele prédio que tem aqui em São Paulo, tem um monte de comunidade no prédio. Você vai e entra ali tranquilão, assim, cara, então tem diversas lojas na parte de baixo, né, vocês veem também diversas pessoas fazendo vários tipos de plantação nos apartamentos deles, né, então, tipo, tem várias pessoas que crescem sua própria comida, né, nesse prédio, porque a comida não é tão fácil de ser encontrada assim e na verdade o que é encontrada fácil ela é realmente muito nojenta. então vocês conseguem passar com tranquilidade aí, o que eu preciso que todos vocês façam é rolar um perception, então, o Nox, você vai rodar... O meu é monstro, né, o teu é monstro, exatamente, o teu é cinco dados de seis e verso, você vai rodar quatro dados de seis, isso é no momento que vocês estão passando nesse saguão dessa área residencial. Pode rodar, pode rodar agora? Pode rodar, pode rodar. Nossa. Beleza, verso, tirou onze. Vai o mil. Nox tirou onze. Cara... Ah não, não, mas eu rodei um a menos, eu rodei um a menos. Rola mais um, rola mais um então. Pera, eram quantos dados? O que você tinha que rodar era cinco, era cinco de seis. Então era, é, então era esse onze mais a... Eu não sei se é o quatro, ué, enfim, seria quinze. Quinze, tranquilo. Cara, vocês veem que tipo, quando vocês estão chegando no elevador, é, você, Nox, você percebe que tipo, um dos caras assim que vocês passaram, ele tipo, deu uma chamadinha no zap, assim, fez um... Mas você não conseguiu pegar exatamente qual que era a mensagem e verso, você não viu isso. A única pessoa que viu foi o Nox. Quando vocês entraram no elevador, só fez um... Mas tinha alguém no elevador ou alguém ficou fora? Não, nada, tipo assim, isso aí você estava passando, tá ligado? Tipo, quando vocês entraram no elevador naquele tempo que estava fechando as portas, sabe? Você deu uma olhadinha e tinha um cara tipo, olho em olho com você fazendo assim, ó. Tá bom. Eu quero comentar imediatamente então com o Verso. Taca ali pau, fala pra ele. Eu acho que a gente foi percebido no saguão, não sei se você reparou, mas o cara já passou a call ali e talvez a gente vai ser recebido já no quente. Qualquer coisa a gente desenrola, vai falar que só não andar errado, entendeu? Porque são vários andares, não tem como o cara descobrir onde a gente está indo. Boa. Vamos nessa, mas fica preparado. E aí eu já quero dar também enquanto a gente sobe o aviso no Wiki. Mesma coisa. Wiki, eu estou achando que a gente foi percebido aqui, então por favor, fica preparado para subir para a janela do 237, porque eu estou achando que vai ser chumbo grosso. Tranquilo, estou preparado. Cara, vocês sobem... Aperta o cinto aí, ô francês! Ô, mon chéri! Você tem informações deles, eles vão matar com as agiotas, fala pra mim, mon chéri. É só aperta o cinto, fica aí do lado e aperta o cinto. Ele vai lá, dá aquela... né, afiveladinha. Vocês que estão no elevador, assim que vocês... Assim que abre a porta do elevador, é... Verso, você escuta um tiro absurdo, é... Nesse momento já aciona a sua personalidade de tanque, né, você já puxa o escudão assim pra frente, já bate o escudo, tá ligado? E vocês estão agora em combate. olhando na frente de vocês, cara, tem três mercenários que vocês conseguem ver logo de cara e, Nox, você olha um quarto mercenário que tá atrás de umas estantes, assim, tá ligado? Com, tipo, duas pistolas na mão atirando em vocês, assim. Só que o Verso já entrou no modo de defesa, já puxou o escudão e já parou os primeiros tiros. Agora é a tua vez, Nox, qual que é a tua ação? O que você vai fazer? Eu quero atirar uma das minhas punais no que estiver mais próximo. Eu tô tentando de alguma maneira me esconder atrás do Tancão do Verso, que nesse momento, como ele é o nome dele? Queixada. Queixada, era o Queixada. Queixada. Eu quero... Porra. Eu quero me esconder atrás do Queixada e atirar. Caralho, o que que tá acontecendo aqui, porra? Você chega, Queixada, já no momento da treta, cara. Tem três caras dando tiro em vocês, você tá com o escudão na frente e um dos caras tá atrás de um balcão com duas pistolas na mão. Caralho, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Me explica aqui se eu tô tomando tiro, porra. Só tanca, meu parceiro, só tanca. Porra, vambora, depois eu te explico. Cinco dados de seis, Nox. Vamos lá. Peraí. Vamos lá. 21. 21. Você consegue facilmente matar dois desses rapangas com esse teu hit, cara. Então narra pra gente como que você vai fazer isso. Pensando que o verso tá na frente com o escudão na frente. Você tá dentro do elevador. Vocês nem saíram do elevador, mano. Ok. Então as portas se abrem, tem um tanque gigante agora que chegou aí o Queixada. No susto, no reflexo, eu já puxo da cintura duas punais e com um arremesso já dá um em cada cabeça. Já caem dois. Verso, você nem vê esse arremesso do Nox, cara. E foi assim, um arremesso extremamente limpo o suficiente, cara, pra tipo, deitar esses dois caras e eles nem verem da onde veio, assim, o negócio. Eles simplesmente receberam as setas e caíram no chão. Agora a tua ação, Verso. O que você vai fazer? Ameaçou a partir pra cima e sair derrubando o primeiro que tiver na minha frente. Quatro dados de seis, Verso. Dezessete. Cara, você deitou, tipo assim, o primeiro você já conseguiu empurrar ele longe, cara, com essa porrada que você deu. Pode narrar pra gente como que você... Tipo, esse era um cara que tava na frente, já um desses três, pensando que dois deles já caíram e você já consegue derrubar esse terceiro com o teu escudo, assim. Como que você faz? esse terceiro deu uma porrada tão grande dele que ele voa pela janela e quase acerta o Wiki. Ele tá lá do lado de fora da nave, não dá? Bravo, 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 bravo. Já porrada, já começa a comer, aí o Boca Raton já fica, caralho, fusão, tá ligado? Boca Raton, já vai Boca Raton. Cara, Wiki, você tá do lado de fora, velho, você só vê aqueles cacos de vidro caindo, tá ligado? E cara, do nada, assim, vem um corpo, tá ligado? Vindo lá de cima, quando ele cai no chão, velho, ele abre como um tomate, assim, caindo do trigésimo para se andar. E nesse momento, cara, o Pietro, assim, ele sai de dentro da, ele só dá uma colocadinha de cabeça pra fora da janela, assim, ele fala, mon cher, me parece que um dos, dos agiotos já foram mortos, Wiki, muito bom, muito bom, très joli. Boa, boa, boa. eu não me surpreendo, eu não me surpreendo muito porque eu já sei a capacidade do Verso quando ele tá, ah, eu não sei se ele tá tanque, tá? Mas eu falo assim, ó, eu acho que o Verso talvez esteja tanque, mas eu confio muito no Nox, isso não me surpreendeu, eu já sabia que ia ser isso. Bravo, brabo, cara, você vê que o, é, esse cara que caiu no chão, né, que o, que o Verso, ele deu o stumble no cara, ele tá tipo, é, na verdade ele foi arremessado, né, perdão, tô falando do cara atrás do balcão, sorry, o cara que tá atrás do balcão, assim, depois ele vê o amigo dele ser tipo, meio arremessado, ser arremessado, cara, você vê que o cara tá tipo, completamente em choque, ele dá tipo, dois passos pra trás, nesses dois passos pra trás, tem um momento pra você, Nox, dar mais um ataque, porque tipo, essa, ele não esperava de forma alguma, essa força do Verso, então cara, assim que o Verso entrou nesse modo tanque, cara, esse cara já ficou totalmente destabilizado, porque ele viu o amigo dele ser arremessado, pela janela, mano, ele foi esponado pela cena do amigo dele voando, exato, ele olhou e falou assim, eu não sou pago pra isso, irmão, tua ação, Nox, se você quiser atacar, são mais cinco dados de seis, meu nego, é essa, é essa, vinte e cinco, nossa senhora, cara, ele tirou vinte e cinco, cara, você consegue, vai, narra pra gente, velho, você pode fazer o ataque mais épico que você quiser, velho, só fala pra nós, eu vou voltar no começo da cena do elevador, a porta abre, e enquanto a gente tá tomando o tiroteio, nosso parceiro Verso já virou tanque, queixada, eu simplesmente no reflexo, puxei duas kunais com arremesso, já matei dois, pá, queixada simplesmente manda o mano pra fora da janela, enquanto nossos amigos Pietro e o Wiki assistem, o Wiki não está surpreso, o Pietro tá se peidando de emoção, que nós estamos resolvendo a p***, sobrou um cara atrás do balcão, o Nox com seus noventa centímetros, depois de jogar essas kunais, sai correndo, passa por baixo, deslizando, por baixo das pernas do nosso time, nossa, imaginei aquela assim, ajoelhadinha, exato, exato, se fosse o Max Fly, fazendo o passinho no baile de formatura, e aí de cima, de baixo pra cima, dos meus noventa, ajoelhadinha, a kunais simplesmente, no cara do balcão, entra de baixo pra cima, e o mano já cai gelado, já cai rico, brabo, brabo, cara, brabo, 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 cara, nesse momento, vocês estão, numa, vocês estão, nesse andar, que vocês chegaram, que era como se fosse um hallzinho, já de entrada, então esses caras, eles estavam talvez saindo, eles estavam indo, tipo, talvez descer pra ir em algum lugar, eles não estavam, tipo, na sala deles, propriamente ditas, eles pegaram eles já nessa antessala, logo depois do, do, do elevador, cara, e daí, tipo, nesse momento, quando todos eles caem no chão, vocês escutam, tipo, fica um silêncio, como se, tipo, o prédio tivesse entendido, que alguma coisa, ali aconteceu, e Wiki, você é o primeiro a escutar, as sirenes tocando lá embaixo, puta que pariu, ok, ok, vai brilhar, vai brilhar, esquece, Nox, que verso, cara, vocês começaram a escutar, agora, as sirenes tocando, Você não tava aqui, aí verso, você não tava aqui, ou pelo menos a sua versão, mas tá na hora de pular pela janela, e cair na, e dar o pinote, vamos nessa? Tá, tem um problema, tem um medo de altura, não tem como descer pela escada não, quer me ligar, quer me ligar, pra ver o que a gente faz, como é que é? Boa, boa, o bico da nave aqui dentro, o Icky, você acha que você consegue? Você tava ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo, pode falar, finalizou aí? Finalizou, só que é o seguinte, o verso tá naquela versão dele, onde ele não tá querendo entrar na nave, você acha que você consegue encostar aqui? Consegui, e tem que ser rápido, porque a gente tá escutando sirenes aqui, aí também tá escutando? Tô escutando, mete uma baliza louca aí, estilo toreto, que a gente precisa carregar o grandão, ele não é grandão, tranquilo, vambora, vambora, o Icky, rola, você vai rodar agora, cara, cinco dados de seis, vamos ver, vamos lá, brabo, brabo, vambora, 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 por favor, Jonas, taca a música de combate aí, que eu quero narrar isso bem, por favor, vambora, ah, quero tentar, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, tranquilo, vambora, o que acontece é o seguinte, as sirenes estão tocando, cara, vocês, Nox e Verso, vocês estão dentro dessa sala, cara, vocês estão vendo o corpo, os corpos no chão, cara, o sanguezinho escorrendo, o Ickyzinho, você pula pro banco do motorista, cara, né, o rato, o Pietro, tá atrás, assim, cara, todo nervoso, segurando, tá ligado, na nave, cara, você já consegue mexer, tipo, na propulsão dela, e você já sai rasgando no chão, assim, o fogo de trás da nave, cara, deixa uma marca no asfalto sinistra, tá ligado, deixando bem claro que, tipo, alguma coisa diferente rolou naquela nave ali, você consegue subir, você vai subindo em 90 graus mesmo, e assim que você tá chegando perto desse andar, você já embica a nave pra frente, assim, puxando o freio de mão da nave, entendeu, no modo drift, guys, Nox e Verso, janelas estourando, o Ickyzinho chegando de lado, tá ligado, aperta um botão, já abre a porta, vocês veem o Pietro em choque, gritando, oh, meu Deus, o que está acontecendo, no Monseril, o que é isso? Nunca vi alguém pilotar dessa forma, pelo amor de Deus, meu amor. Cara, Pietrinho em choque, cara, vidro caindo lá embaixo, vocês pulam pra dentro da nave, é isso? Como que vocês vão fazer isso? A nave agora tá de lado, velho, o Ickyzinho no volante, assim, Verso Inox, qual vai ser a ação de vocês, Zé? Eu acho que o negócio é pular, você tem 237 andares pra desirar de elevador, a polícia tá chegando, cara. vai, então vambora, vamos pular junto então. Vamos nessa, estilo Monseril, pulando no helicóptero. Tem! Bom demais, cara, vocês entram na nave, cara, o Ickyzinho já começa, o projeto dele de fuga, já começa a estudar melhor a questão toda do mapa, dessa cidade, das ruas, cara, onde que tá entrando, onde tá saindo pessoas, cara, ele faz uma manobra, já consegue sair furtivo dali. E com isso, guys, agora nós chegamos para o nosso intervalo de 15 minutos, cara, com essa fuga de Wicke versus Inox, Nikoni, Navy e T7 estão na Hydra, né, vocês podem compartilhar aí, guys, o que que aconteceu nesse momento, vocês estão em fuga, então, tipo, vocês vão se encontrar, qual que vai ser a pira, Jonas, canta da music, mamé. Ah, quem diga que sou, uma mulher que eu tô com a mulher. Espera essa música. É a Tron Intervalo? Não, ainda não, ainda não, agora, eu tô deixando, tipo, nesse momento, eles estão saindo, eles estão saindo da nave, tá ligado, vocês vão poder conversar antes de eu chamar o intervalo. Eu botei essa música, hein, mano, tem que ter essa música. Liga, liga, liga. Ó, eu acho, a situação é a seguinte. Eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar pra eles. Oi, tá me ouvindo, Wiki? Oi, pode falar, pode falar, tô no Viva Voz, todo mundo aqui, vou botar no Viva Voz da nave. Boa, boa. que lugar é esse, que lugar é esse, Gente, e aí, a operação de vocês deu certo? Tudo certo, mais fácil do que a gente previa. Que que a gente macou. Muito bom, olha, eu estou achando que a gente está obtendo muitos sucessos, né, nesse planeta até agora, é, acho que precisamos ter um pouco de cautela, porque a gente vai acabar incomodando muitas pessoas por aqui. Então, vamos nos encontrar, pra gente se preparar, pra próxima luta do T7? Eu, a Nive falou isso, eu falei, não, Nive, não, acho melhor a gente ficar em grupos diferentes, porque se eles foram vistos por alguém, é melhor a gente não estar com eles, que se der uma merda, a gente vai chegar de surpresa. Se a gente ficar junto, vai ver a gente tudo junto lá, vai sair embolando tudo, então é melhor a gente ficar separado. Ficar em grupos diferentes, fica nós três juntos, e eles três juntos também. vamos nos encontrar então, na hora da luta. E viram eles, provavelmente. Ok, tudo bem, tudo bem, se você quer se encontrar então, na hora da luta do Niconi, é isso? Boa, boa. Vamos embora, eu acho melhor a gente se comunicar. Não, vocês decidem, eu estou todo mundo bem. Eu sou muito melhor desse T7 estrategista. Ele está muito inteligente, mudou muito. Vamos então, vamos então se encontrar um pouquinho antes da luta do Niconi de hoje à noite, beleza? Enquanto isso, a gente dá um rolê pela cidade, vocês continuam fazendo o que vocês estão fazendo. É nóis? Boa sorte, T7. Boa sorte, Deus abençoe. Vai ser chupu. Deus é graças a Deus. Vai, vai. Então, guys, intervalinho rápido aí, cara, de 15 minutos, em 15 minutos, nós estamos de volta para o segundo episódio de Hydra 1008, guys. Até daqui a pouco.